GAROCAST, um podcast repleto de fúria. Um oi, um de saudação pra vocês, lupinos, hominídeos e impuros. Aqui quem fala é chocos, e no carnaval de 2017 eu retomei a noite. Tá escrito na contracapa do livro, porra. Boa noite, bípedes da Nação Garou e quadrúpedes também. Aqui é o Scarman Wisha e eu não pensei numa frase. Nossa senhora do céu. Boa noite, pessoal. Eu sou a Isa Gimenez. Sou uma cria de fênix, teúr de fúria 8 e rato, ratiquim, faz rato um pouco assim. Posso provar. Galera, aqui é a Viviane Vivox. E Hunter the Reckoning é o primo do Caçadores Caçados que fez concurso público. Tá bom. A gente vai abrir espaço pra essa discussão, porque eu quero saber, eu quero ter certeza de como é que a coisa chega lá. Mas vamos lá, Nação Garou, hoje no nosso episódio de número 70, a gente vai fazer mais um episódio de crossover dessa temporada. Então, nós falaremos sobre Hunter the Reckoning, um livro que... Ele não veio para o Brasil, mas acho que isso não é nenhum tipo de novidade, mas que a gente ouve falar dele sobre o nome de Caçador à Revanche. Então, hoje a gente vai discutir sobre o livro, apresentar o cenário, falar um pouco disso. E aí, pra isso, eu resolvi me rodear de especialistas no tema. Temos a Vivi, que é narradora, eu já sei disso. E também joga Hunter, vai falar um pouco aí a esse respeito. O Skarma, que ele veio porque ele me encheu o saco. Teria sido melhor se você tivesse apresentado as duas e tivesse ficado quieto. E hoje uma presença especial aqui no Garoucast é a Isa Gimenez. Que, Isa, eu já começo querendo saber de você, Tribo Galgúrio. Você já falou, na verdade, eu sou burro, né? Não, desculpa, eu que falei na hora errada, mas é isso aí. Eu fui dada como Cria de Fênis, The Urge e Fúria 8, inclusive. Eu não sei quando que isso aconteceu, mas isso já aconteceu. E eu nunca joguei de Cria de Fênis, só queria deixar isso claro. Eu só quero dizer, como uma senhora das sombras altamente capacitada, eu tenho todos os prints que provam que ela tem o Fúria 8, que ela é uma Cria de Fênis. E The Urge. Eu gosto da ideia de que o Fúria 8 já tem que vir ali, né? Tem um tagzinho de Fúria 8, senão não funciona. Mas, além de The Urge, Cria de Fênis e de Fúria 8, nas horas vagas, né? Que eu sei que você também é lá do Biblioteca dos Ancestrais. Sim, senhor. Bom, a biblioteca é um coletivo. A administração é completamente feminina, mas a gente é um grupo misto, né? Digamos assim, tá, isso fica um pouco confuso, né? A administração é puramente feminina, mas a gente tem o discórdia, que é misto, todas as nossas redes sociais e tal, então a gente joga com homens e a gente não tenta... É, só no café da manhã. Mentira, mentira. É brincadeira. Enfim, é um coletivo que a gente fez, porque a gente tava vendo que tinha muito pouca mulher. Eu criei a biblioteca quando eu vi que tinha pouquíssima mulher em avião. Na verdade, só tinha eu. E eu fiquei muito confusa. E eu falei assim, tá, por quê? E aí a biblioteca nasceu. E o resto é história. É basicamente isso. E aí eu sei também que lá na biblioteca vocês têm uma série de Hunter, The Reckoning, salvo engano, narrado por você. Sim, senhor. Eu narrei algumas mesas de Hunter. Queria dizer, já deixar aqui claro, que foi abençoada pela Dona Vivox, porque ela que me ensinou todo o meu conhecimento provendo desta Mulher Maravilhosa, e meia dúzia de índices do livro Lidas. Mas narrei uma mesa em texto, dentro do Discord, por umas 20 cabeças. E narrei recentemente uma mini campanha também lá na nossa Twitch. Os links tanto da Biblioteca das Ancestrais, as redes sociais, e também muito em específico e a respeito das campanhas, no caso de Hunter, The Reckoning, eles vão estar todos aqui fixados no nosso post. E então é isso. Agora com as carteiradas dadas, vamos lá, o Scarma, vai no tambor da Assembleia aí, que os caras estão caçando a gente, é melhor ir rápido. Vamos embora. Disituímos o Pedro mesmo, hein? Chegaram umas informações aqui na Hunternet, dando umas dicas de onde tem os metamorfos aí para a gente pegar. Então tá, né? Então pega, né? Chamou de mãe, não respondeu, tá valendo. Tipo isso. Vamos lá, vamos para o primeiro. E aí, vocês estão bons? Porque o Feron chegou para falar a ideia de NPC galhofa que me veio ao... escutando o cast feito durante a live com o Di Menor. O meu personagem galhofa é Arco-Íris, um impuro dos dançarinos, que era torturado por seus companheiros de seita quase diariamente. Anos se passaram, e um dia um filhote perdido, que havia se tornado um clíafo dentro das fileiras de seus irmãos, começou mais uma sessão de tortura com o gigante Arco-Íris. Dentre as torturas, resíduos químicos foram jogados sobre o jovem filhote. Isso fez com que a pele dele tivesse gigantes manchas das quais diversas cores por seu corpo. Isso causou, pela primeira vez, uma pequena chama de fúria surgisse em seu coração. Logo, essa chama se tornou em algo tão grande em seu peito que não via mais espaço em seu corpo e fez com que seu corpo diminuísse para a forma lupina. Assim, o possibilitando de escapar das correntes. O garô rapidamente pulou para o pescoço do clíafo, o matando numa série de mordidas violentas. Hoje, Arco-Íris atingiu o posto de Atro e obriga outros garotos de posto mais baixo a entrar para sua matilha ou a servirem a ela, além de cuidar de um motoclub que causa caos para as redondezas e viajantes. Sua aparência é de um enorme crinos com gigantescos chifres, pele branca repleta de marcas de queimaduras de cores variadas, um tapa-olho e um colar de aparência estrangeira. Bom, foi isso que eu tenho... Foi isso? Bom, foi isso que eu tenho dó de quem lê essa mensagem, cheia de erros de gramática e concordância. Eu nunca concordei tanto com alguma coisa que o Ferran falou para ter esse finalzinho. Cara, isso aqui foi uma puta de uma viagem para o Irme, viu? Não sei, meu, umas preposições jogadas, assim, a gente está no fluxo. Não é nem na espiral negra, não, né, cara? Não, na espiral tem um sentido, pelo menos. Para abate, vai, né? É. Mas você sabe o que está fazendo. O fluxo que é... O que jogou o fluxo, as suas palavras, assim. Cara, mas, tipo, que a coisa do personagem galhofa lá que a gente falou no Garocast número 69, quando a gente conversou com o de menor. Cara, é curioso, porque eu vejo esse tipo de coisa aparecendo na mesa daquele... naquela época, tá ligado? Quando, naquele RPG de 16 anos, que a gente vira e mexe, a gente menciona aqui. Tipo, eu vejo esse personagem assim, ah, o cara foi malpratado. Eu não sei se ele ia chamar arco-íris, porque na época acho que estava todo mundo muito, ah, death metal, tá ligado? Então, a coisa ia mais para o Ed. Mas, tipo, isso. Se você for ver o cara lá, tem chifre, queimadura, colorida, tapa-olho, colar, ah, faltou só o Malboro e uma jaqueta de couro, tá ligado? É, essa combinação, assim, tipo, o cara é vilão, mete um tapa-olho que ele fica muito mal. É, tipo isso, é. Cabelo branco nas têmporas e boas. Cara, o pior é que, assim, essa história é muito parecida com o Coringa, clássico, né, dos quadrinhos. Cai no bagulho químico e fica todo deformado. Então, eu consigo imaginar esse personagem um negócio que funciona ou um cruzamento de crinos com My Little Pony também. Pois é, agora eu já estou pensando na dançarina da Espiral Negra com aquele batonzão do Coringa e aquela crina verde, tá ligado? Pra poder ficar todo branco. Deve ter algum Na White Wolf, assim. Não, e agora que eu pensei em ter um chifre enorme, dá muito pra ser um My Little Pony mesmo. Beleza. Bem, eu vou pra nossa próxima mensagem. Então, valeu aí, Feron, pela mensagem. A segunda, André, ela é do Palada Cast. O Palada, ele tem o Palada Cast, né, então, ele diz aqui. Bem, então, vai lá, Palada, vou te imitar, hein, porque aqui tá nem... Ô, oi, muito saudação aos membros desse Kaerne, em especial ao grande alfa desse lugar. Salve, Palada. Rindo só de imaginar um grande garão em crinos com pelos negros acompanhado de um grande espírito quadrúpede chamado Jógolas. Pô, vai merda que Palada me zoada. Vamo lá. Só vim mesmo agradecer por criarem esse conteúdo magnífico. Lobosomem sempre foi um problema a narrar, pois nunca achei um grupo coeso e que queiram se aventurar nas muitas facetas desse sistema. Seja o Umbra, Assembleias ou a simples definição De quem é o Alpha Existe muito território pra se explorar nesse jogo Que infelizmente não se faz É um simples lutar contra dançarinos da Esperão Negra Ou Fumori e Malditos Enquanto isso, minha crônica já escrita Fica aqui, em Poeirando Sucessos a vocês e um vídeo de despedida Do Palada, Andarelho, Raga Baixo Com telemóvel, Umbra, Fone Com plano pré-pago Cara, muito obrigado aí Pelo e-mail, Palada O Palada, ele tem o PaladaCast, gente E a gente fez algumas gravações Eu gravei junto com ele ali no Mesa D10 Do Rui e tal, teve uma galera Podem procurar aí nas suas plataformas De podcast Tanto o PaladaCast quanto o Mesa D10 Eu fiz umas gravações lá sobre Crossover, tá bem interessante Tem uma galera de peso lá Agora eu vou falar aqui Não vou lembrar, então Eu vou optar por não falar todo mundo Porque eu vou acabar esquecendo a galera Cara, muito obrigado mesmo Pela mensagem E nessa coisa do ser um problema de narrar A gente tá pensando em resolver esse tipo de problema Né, André? É, semana que vem Que começa? Na outra? Na outra A gente vai lançar um É um quadro, um programa No No canal do YouTube Da Nação Garou Chamado Narradores Narrados Surpresas no final aí E cara, Palada Quanto a sua crônica Que tá aí empoeirando Cara, porra Nós temos discórdia aqui do Nação Garou Jogador cê tem Garanto Forte abraço Esse rolê de De falta a gente No No online Tem muita Só Só vir e já era Beleza Saudações a todos Aqui é o Sonado Dança com Memes Um dos Nuixa do Caerne Terminei de reassistir o último cast Cachorrões à raiva E ainda estou gargalhando Este definitivamente se tornou O meu cast preferido Mas vocês não poderiam esperar Nada diferente de um Nuixa Não é mesmo? Sinceramente Se eu pudesse mudar Uma única coisa no cast Seria o nome Cachorrões à galhofa Representa ainda melhor o clima Já para tirar o elefante da sala Sem Sem propor a galhofa De um Ele-homem Metamorfo elefante Vou para o desafio de uma Estava escrito elefome aqui Eu fiquei muito tempo O que ele estava falando Vou para o desafio de uma música tema Para essa série filme Que vocês fizeram Boots Randolph Yaket Sax Eu não sei se pronuncia assim Mas eu já usei muito Essa música no meu trabalho É minha sugestão Pode ouvir aí Enquanto pensa na série Não vou se arrepender não Outra coisa que vou propor Já que Niguara foi citado no cast É que estou decepcionado Com o cenário de RPG Nacional noventista Que não criou O Vara-Homem O que é um Vara-Homem? Meu Deus Eu estou com medo O que é de bengala? Essa porra? O metamorfo Capivara E que nem usaram Aquela bizarrice Do ritual Bunip para botar Corax Homens Quilo Na jogada A Galiofa era boa demais Estou decepcionado Com uma geração inteira De RPGistas Mas agradeço Por terem deixado Para mim O trabalho de inventar Galiofas noventistas Duas décadas depois Cara Eu acho que Quando fizeram o Niguara A gente no Brasil Não tinha nem acesso A esse ritual dos Bunipi Não sabia do que se tratava Não tinha Rage Across Austrália Cara O que eu acho Só é que A não ser o Palada Mas esse pessoal Não sei o que Que as beber Na hora que eles foram escrever Porra Vara-Homem Ele é homem Que porra é essa? O outro é o dançarino Arco-íris Tipo Que porra Que caceta é essa? Sete parágrafos depois O sonado continua Para começar Quero dizer É que o Jimenor É um visionário Ele previu Écata nos anos 90 É preciso uma sensibilidade Dígna dos malcavianos Para algo assim É O Écata é o É o clã novo Dos vampiros lá Que tem Que junta um tanto de clã Aí acho que o Giovanni Capadócio Foi nessa Acho que é disso Que ele tá falando Não tenho certeza não É Não me misturo com essa galera Então também O Cache me fez lembrar De muitas coisas Em minhas mesas Como comecei a jogar RPG No início do século Em uma cidade do interior Sei bem Como é a dificuldade De acesso a materiais O que me deu o maior acesso Sempre foram os grupos De tradução Ainda no tempo do Orkut E do blog O que significa Que minha história Com o Storyteller Está muito entrelaçada Aos grupos de tradução De fãs Nação Garou Rogue Khan Consel Movimento anarquista Entre tantos outros A quem devo muito Do meu conhecimento Do cenário Muitos livros Só vim a conhecer E posteriormente adquirir Graças a esse trampo Já fazendo minha culpa Eu já fiz xerox de livro de RPG Com apenas um lado É Eu esqueci que dava Pra pôr frente e verso Meu manual do narrador de vampiro Está aqui na estante Até hoje No modo Mãe Torrei uma resma de papel Parabéns a nós envolvidos Sabe uma coisa Que sinto falta Que lembrei nesse cast De um amigo Que hoje mora em Curitiba Sempre converso com ele Mas tem uns 15 anos Que não jogamos RPG juntos Jogamos muito vampiro juntos Ele de Tismice E eu de Tremere Dois núcleos narrativos Na mesma mesa Nós dois como inimigos Mortais Tramando a morte Um do outro Sessões inteiras De puxação de tapete Filha da putagem Dedo no ouvido E gritaria Na mesa de RPG Parecia que a gente Ia cair na porrada Acabava a sessão Nós íamos pro boteco Ou pra minha casa Tomar uma e dar risada Sinto saudades Daquele desgraçado Não vejo a hora De acabar essa pandemia Da Wirme Para ir a Curitiba Visitar ele e tomar umas Esses momentos de papo Após jogo Após jogo São tão bons Que nas mesas Que ainda estou Sempre rola Tirei isso pra vida RPG serve muito Para reunir os amigos E jogar um papo fora Foda é quando você Senta pra jogar E só tem um papo fora Várias vezes Não rolou a mesa Porque a gente ficou conversando O porra Demais da conta Enfim Eu gosto tanto disso Que eu criei um podcast Por causa disso Porque falar de RPG É tão legal Quanto jogar RPG Talvez Nossa É bom Puxando dos casos anteriores Falando dos peleiros E dos dançarinos da pele Minha proposta É de que eles sejam Não só uma tribo Mas um grupo de caçadores O ritual de passagem É realizado assim Que um peleiro Adquire sua primeira pele Muitas vezes Caçando um dançarino Da espiral negra Como os dançarinos da pele Matilhas com os pele Vamos convir que Se um caçador Matou um garou E se junta Com outros Que fizeram o mesmo Um dançarino da pele Pode confiar Que eles dão conta do recado Tornar eles Uma tribo da nação Garou Poderia envolver Fazer o ritual Apenas quando a pele É cedida por outros garous Normalmente Dançarinos da pele Que caem em batalha E quando um ronin Se comprometer A doar sua pele Quando morrer Seria um motivo Para ele ser aceito E tornar-se um dançarino da pele Sendo as peles Não dos garous Mas da tribo Um marxismo garou E os maiores peleiros Entre eles Podem herdar Sua última pele Dos dançarinos da pele Caídos Ou então Caçando dos dançarinos Da espiral negra Com os teúrges Dos dançarinos da pele Purificando a pele Antes de serem usadas No ritual do renascimento sagrado Caralho Ficou muito confuso É Tipo Não Melhor não fazer Ficou tão confuso Que é melhor não fazer Eu entendi Que é a galera Caçando E só Caçando espiral E usando o pele De ronin e garou Que doa Assim Aí eu tô Implementando o garou Com aquela tatuagem Tipo Eu sou doador de pele Os ronins ainda Teriam de participar Dos grupos de caça Dos peleiros Auxiliando Em ao menos Uma caça Antes de serem aceitos Uma ideia interessante Seria inclusive Que esses grupos de caça Formados por peleiros E garou Tivessem algum ritual De união Que formasse uma união Do grupo Entre os garou Isso acontece Ao formarem matilhas Mas como exemplo De vampiro O ritual Da Valderri Que acho que a tradução Ficou Valderrama mesmo Praticado pelo Sabá É um exemplo De como as jornadas Místicas do Samuka Podem ser aproveitados Para criar coisas novas Um ritual Evolvendo o sangue Dos peleiros De um grupo Junto com o sangue Garou De um dançarino da pele Feito sobre certas Condições E bebido Sob a lua do garou Poderia formar Um laço entre eles Caralho E isso é interessante De fato Um ritual de sangue Já que o cara Ele tem Talmaturgia também Já no tocante Ao Totem Tribal Um Totem De alguma serpente Seria mais interessante Talvez a cobra liga Que se reúne Em grupos de amigas Um forte abraço Se for o e-mail Do Sonado Valeu Sonado Pela mensagem Acho que a gente Acabou comentando No decorrer da coisa Sei lá Eu acho que esse desafio De tentar Dar algum sentido Para os peleiros Só faz surgir Uma coisa mais sem sentido Sabe É tipo Pegar uma coisa Um filme já feito E ir tentando Criar retalhos Aham Bota fé É Eu acho que eu estou nessa também Deixa do jeito que os caras estão E foda-se Só não usar É Só não usar Mas falando de coisa que vocês Ouvintes podem usar Eu gostaria de lembrar a vocês Tanto do Sangue Nativo Que nós lançamos Mais recentemente Lá no História do Telesval Quanto toda a outra O resto da série Na verdade Do Brasil em Fúria Que está lá também No História do Telesval Então a gente tem Sangue Nativo Que foi a nossa última publicação Rios Profundos Pontes Queimadas Os Primeiros Uivos E o Brasil em Fúria Está tudo por lá Para vocês poderem Ter acesso Só baixar Tem coisa que é Muitas delas são gratuitas Outras não Mas aí vocês dão Um confere E vê aí Como vocês podem ajudar Com o leite Ou com o leito das crianças Estão aprendendo a piada André Não, é nosso bordão agora Mas essa não é A nossa única novidade Porque agora Segundas-feiras Parece que vão estar Mais movimentadas E para isso Fala aí André Como é que a coisa Vai funcionar Agora A partir do dia 24 de maio Segunda-feira E todas as segundas-feiras Subsequentes Vai ter um programa Um quadro No Youtube Da Nação Garou O Narradores Narrados A gente vai falar Sobre A narrativa Vai dar dicas Vai dar sugestões Conta-causos Entrevistas Com narradores Vamos falar De técnicas E teorias De contação de história De storytelling Mesmo também Para tirar o medo De quem Não narra ainda E acha que é um bicho De sete cabeças Quando não é E também ir dando Mais material Para quem já narra Dando um embasamento Diferente Para construir Suas histórias E suas crônicas Toda segunda-feira A gente lança Um vídeo novo Curto De 10, 15 minutos E no final De um arco De um tema Esse vídeo Vira um vídeo só Para quem quiser ver Numa sentada E acho que é isso Algo mais Se dito? Cara, não sei Eu sei que está nessa vida De Youtube Eu ia direi Para dar o like E ter o sininho É, aproveita Se inscreve no canal Aperta o sininho Para receber as notificações Deixe o seu comentário Com dúvidas, críticas E sugestões E se curtiu o conteúdo Compartilha Com as pessoas Se não curtiu o conteúdo Aí fica quietinho Não tem porque Ficar falando mal Dos outros por aí, né? É isso aí Então A partir do dia 24 Vocês vão acompanhar Lá no No Youtube Do Nação Garou Então O Narradores Narrados Com André Grimberg Então vamos lá, André Sem mais delongas Vamos falar então Sobre Hunter the Reckoning Vamos lá, galera Eu não vou falar nesse não Eu vou embora Eu não lido com essas coisas ruins não Então tá bom Até mais tarde então A gente fala na segunda Até segunda Beleza, galera Eu preparei uma pauta Humilde aqui De certa forma Ela Meio inspirada Nas outras pautas De episódios De crossovers Que nós fizemos Então vamos tentar Dar uma Uma colorida Aí a respeito Do que é O jogo E tentar traçar Um paralelo Vamos ver se Mais gente empolga Pra jogar então Hunter the Reckoning Um aspas antes Já teve Outro Outro cast De 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 Crossover Vampiro, Mago, Demônio Changeling Caralho Pra você ver, né? Pra você ver, né? Você podia escutar Os episódios Do podcast Eu só escuto Os que eu participo Justamente pra massagear Meu frágil ego Mas como Depois eu encher Meu saco Pedir aumento Aí é foda Mas vamos lá Primeiro vamos falar Sobre O que que é O jogo De Hunter the Reckoning Eu queria Como é que Como é que vocês explicariam Em poucas Ou em muitas palavras Pra um iniciante Sobre O que que é o jogo Dedo no cu E gritaria Desculpa Sessão da tarde Pra maior de 18 Todos os clichês Que você pegar De caçador Com poder Pra botar fogo No quengaral Assim Basicamente o jogo Ele se resume A uma breve introdução Seria o seguinte Você tá um belo dia lá Comprando pão Aí as vozes Te revelam o segredo De que existem Criaturas sobrenaturais No mundo E você faz O seu vizinho Que tá comendo criança Durante a madrugada Pegar fogo Com o poder Da sua vontade Vamos combinar Que você fazer as coisas Pelo poder Da sua vontade Tipo Já parece interessante Pra caceta né Como RPG Você fala Porra Então beleza É isso aí mesmo Aí você lembra Que você tá jogando Um das trevas né E aí você rola Tipo 50 dados E tira 49 uns E você não faz nada Tudo bem Hashtag sistema é uma merda Uma mesa de Hunter Ela pode muito virar Descambar E virar comédia Dependendo do azar Dos jogadores Mas Hunter Só corrigindo esse karma Não é só força de vontade Força de vontade É mago Mago é ruim A gente mata mago Você mexe o mundo Com a sua convicção Não interessa Se você acredita Na terra plana Que Deus te abençoou Ou que o governo Colocou um chip Na sua cabeça Mas você acredita Tanto naquilo Que o seu Vizinho Vai pegar fogo sim Claro Você já vai tá Bem louco Nesse pedaço Mas você pode Pelo menos Fazer a casa dele Explodir Porque por acaso O gás dele estourou E você não tem O paradoxo Pra bater em você Você acredita Tanto que aquilo Que é verdade Que você não Quebra a realidade Não fala mal Não fala de Mago não Vamos falar só De coisa boa hoje Ai gente Que horror Eu gosto de mago Ai mas eu gosto De coisa ruim Vocês acham que O jogo Ele tem Um certo Problema de identidade Porque assim Eu nunca joguei Hunter the Reckoning Eu tenho O livro básico Mas eu já li O livro básico Sei lá Tem uns dois Suplementos bizarros Aqui Mas eu nunca Tive a chance De jogar E logo no começo Do livro básico Ele tem um quadro Que ele fala Sobre o espírito Do jogo E eu tenho Pra mim Que é até Uma edição Uma opção Editorial De tentar explicar Esse tipo de coisa Porque eu acho Que em muitas vezes Isso fica confuso Ele até menciona Sobre A facilidade Que um jogador Teria De ser apresentado Ao mundo das trevas Por Hunter the Reckoning Se esse for O seu primeiro livro Do mundo das trevas É mais fácil De você se adaptar Ao jogo Num sentido De que Caso você já tenha Jogado Sei lá Lobisomem Vampiro Ou qualquer outro Tipo de coisa E aí você for Passar a jogar Hunter O livro Esse quadro Em específico Do livro Ele fala sobre Ser O jogo De caçador Ele exigir Algo como Uma nova abordagem Em direção Ao mundo das trevas Eu não sei se Vocês concordam Com isso Como é que isso Vai pra mesa Como é que isso Funciona assim Eu concordo Em parte Com isso E é um dos motivos De muita gente Falar mal De Hunter Eu Desculpe totalmente Quando você Pega o Hunter Se você tem Os preconceitos De lobisomem Você vai olhar Pra um Hunter E vai fazer assim Nossa maluco Eu vou mastigar Esse cara no dente Aí você lê O primeiro poder De um Vingador Que é do tipo Acender as mãos Com chamas Sagradas Ou poderosas Que vão te descer O cacete E te dar dano Agravado Pelo poder Do que ele acredita Aí você vai olhar E vai falar Nossa que OP Você tá comparando Com lobisomem Mas não é OP Então tipo Você realmente Tem que esquecer As regras Do que você ouviu De que lobisomem É foda Que vampiro é foda Mago é foda E aprender Que aquele ser humano Apesar de ter um poder Que parece OP Ele ainda vai ter Um chassi de ser humano E ele vai tomar porrada E ele vai sangrar Até a morte E vai ser horrível Chassi de ser humano É óbvio Se você não conhece O mundo das trevas Você vai entender Mais ou menos Política E como funciona A hierarquia Se você pegar O Hunter primeiro Mas se você vier De outro cenário Com aquele conceito De criaturas indestrutíveis Quando você vai chegar Pro Hunter Você vai achar O jogo Primeiro OP E na hora que você Começar a desenvolver Os poderes Você vai ver Que ele não é OP E ele vai ser frustrante Pra jogar É muito comum Essa reclamação Da galera Começa falando Que é tipo Nossa esse jogo É de power game Aí dá três sessões E o cara fala Nossa eu só tô tomando No rabo Não deixa eu ter power game É Cara assim Eu Com isso que A Vivi tava falando De tipo assim Ele acaba sendo Mais simples Se você não tem Os preconceitos Só que o problema É que do mundo Das trevas Geralmente A gente não sofre Pessoas que estão Ouvindo o Garocast Me perdoem Não se afendam comigo Mas assim A galera geralmente Fica no Vampiro E no Lobisomem E sempre tem aquela Discussão idiota Do tipo Quem é mais forte Vampiro ou Lobisomem Tipo assim Brother Abre a porra Dos suplementos Caralho Tem um milhão de bichos Que é mais forte É aquela porra Que come demônio lá Que eu sempre esqueço Aquela merda Vai acabar com você Esse é o bicho Mais forte De mundo das trevas E demônio em segundo lugar E acabou O resto é tudo bosta Pronto É isso Então tipo assim A galera fica nessa palhaçada E eu acho que isso Que é o grande problema Que talvez Faça com que as pessoas Achem que tipo assim Ah porque é mais fácil De entender Ou então porque É mais idiota Que não sei o que Não é isso cara É porque são conceitos Diferentes E outra Você pode ser O cara Mais forte Do mundo Você pode ser Um lobisomem De fúria 10 Com força 10 E ficar com 15 de força Quando você crina Porra que forra Foda-se Se o cara for mais esperto Que você Acabou Ele só precisa De uma rodada Pra ser mais esperto Que você E fuder você Acabou É isso É sempre isso A gente sempre tem que parar Pra analisar Tipo assim Quem é a pessoa mais esperta Porque se o cara Sabe utilizar a ficha dele Ele pode estar jogando Change Ele pode estar jogando Hunter Ele pode estar jogando Sei lá Orfeus Acho que era Orfeus Que você nem pode misturar Que o pessoal fala É que nem pode Tá escrito Não mistura essa merda Com os outros Senão você vai morrer Na primeira cena Exatamente Devia estar escrito Isso em todos Mas Mas enfim Você pode estar jogando Com um vampiro Que acabou de virar vampiro Ele tem 2 segundos De vampiro Se o jogador Sober o que ele faz Com a ficha dele Não importa Olha É muito difícil E ainda tem O fator Dados do mundo Da estrela Porque isso é um fator Que a gente não pode Retirar de mesa O fator vai dar merda Você tem 50 dados Você tem a chance A probabilidade De 49 e 1 Ponto Então assim Por isso que eu discordo Assim Acho que é Não sei se é tão fácil Assim E acho inclusive Que quando você começa Por Hunter Você sai traumatizado Paranoico Entendeu? E talvez você não esteja Tão afim De você ficar traumatizado Nos outros sistemas Mas Essa sou eu Não sei Por que que educadamente Eu discordo de você Isa Por favor O Hunter Ele parte De uma perspectiva Exatamente como É a nossa vida real Menos os superpoderes Beleza? Ok Então Quando você tem um jogo Por exemplo Que é o Lobisomem Que eu imagino Que a maior parte dos ouvintes Estejam mais acostumados A lidar com ele Que você tem Toda uma questão De como cada tribo Reage a certos estímulos Como cada Algúrio Tende a reagir A certos estímulos E tem todo Um background Do porquê Tal personagem Vai fazer E sabe Todo esse contexto O Hunter Você simplesmente Vira pro cara Assim E fala Velho Você é um Zé Ruela Que trabalha De De Frentista Num posto E um belo dia Atravessou um crinus Sendo arremessado Por outro crinus No posto Você trabalhava Agora você consegue Tocar fogo No parquinho Com a força Da sua vontade Entendeu A sua Convicto A força A força do seu querer Vamos ver o nome De Novela das oito Entendeu É mais fácil Pra você situar o cara Nesse mundo Tirando A não ser quando Você realmente aprofunda Nos creeds Enfim Aí o buraco Do coelho Vai fundo Mas o primeiro contato Pra mim Tendo essa perspectiva Ele é mais simples Saca E levando em conta Que a maior parte Das pessoas Não lê o livro Elas precisam Dessa simplicidade Pra conseguir Jogar RPG E respirar Ao mesmo tempo Então eu acho Válido Demais Você ter Um sistema Mais Mais fácil De se projetar Entendeu Não Eu entendi E aí E aí Eles jogaram A situação Mas novamente Acho que Acho que isso Acaba sendo Um pouco Mais de experiência Do jogador E do mestre Do narrador Do que Eu posso falar Estou falando pra vocês A minha experiência Que eu tive Como jogador Conversando sobre isso Mas eu acho válido O que você está falando Porque realmente Desse teu ponto de vista Parece realmente Muito mais simples Uma coisa que eu percebi Já por essa Introdução Aparentemente Hunter Ele tem um problema Relacionado a sistema Seja ele O sistema Que está escrito No livro Ou seja ele A maneira como Ele é perceptível Ao jogador Pelo visto Porque O que eu acho Que tem um pouco A ver com essa coisa Do espírito do jogo É que Quando você lê Lobisomem Em um determinado Momento Ele vai falar Lá Da sociedade Leopoldo Que está atrás Dos lobisomens Ou da ADN Ou qualquer coisa Do tipo Quando você lê Mago Aí vai falar Do Arcanum Quando você lê Vampiro Dependendo do que Você já leu De vampiro Tem inclusive O livro Caçadores Caçados E aí Acho que você está Esperando esse tipo De coisa O cara que Ele vai ser O antagonista Daquela criatura E quando você vai jogar Hunter Você não está Jogando com essa criatura Você não está Jogando com alguém Da sociedade Leopoldo Que está indo Caçar crinos Dar tiro de prata E por aí vai Da mesma maneira A impressão que eu tenho Da mesma maneira Como você não está Jogando ali Caçadores Caçados Para você ir atrás De vampiro E pronto E acabou Você recebeu Uma mensagem O véu da realidade Se rompeu Diante de você E você consegue Enxergar coisas Que estão além Coisas que são Ocultas Às outras pessoas Independente Se elas são Vampiros Lobisomens Zumbi Morto vivo Fantasma Ou qualquer coisa Ou qualquer coisa Do tipo E tem a parada De que você É talvez A única Fagulha A única chama Capaz De ser acesa Contra Essas Essas criaturas Tanto que o jogo Chama revanche Então ele tem Essa ideia Eu brinquei Na abertura Porque o livro Tem o subtítulo Da contra capa É retome À noite Então tipo Expulse Esses caras Que estão aqui Que eles não fazem Parte da nossa Realidade Agora quem está Te falando isso A gente chega lá E expulse Esses caras E devolva Sei lá O mundo Para os humanos Ou qualquer coisa Assim do tipo Então Eu acho que Ele tem Essa dificuldade Porque aí o cara Vai pensar Ah não Então olha só É o caçador Caçador de vampiro Nossa olha só Que roubado O que ele pode fazer Ele pode fazer isso Com um vampiro Mas não é o mesmo Caçador do caçador De vampiro Você pode até chegar A enfrentar um vampiro Mas a ideia Não é essa E eu não sei Se eu estou sendo Confuso nisso Mas na minha cabeça Está fazendo algum sentido Isso Isso é um dos tipos De jogo de hunter Entendeu Como todo jogo Do mundo das trevas Onde você tem O jogo básico Vampiro Você vai sobreviver Vai morder o pescoço Dos outros E vai dominar Aquele pedaço Você vai ter O horror O horror pessoal Que é Se tornar um monstro E ver sua humanidade Degradando Porque você mata pessoas O hunter Ele tem esse jogo Tipo Sim Você sai caçando vampiro Você tem como marcar Que aquela 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 Vizinhança Tem um vampiro morando Ou que aquele Político É um vampiro Você pode fazer isso Tem grupos de caça Que saem só pra isso A galera se reúne Vamos caçar só zumbi Vamos caçar lobisomis Você pode fazer isso Mas você também Tem a opção de jogo Que é Você é um ser humano padrão O Zé Ruela Que era frentista O professor de faculdade A dona de casa De 78 anos Porque também Hunter é um jogo Que abre totalmente O leque de idade E você vai ver A sua vida humana De cotidiano Indo embora Porque você vê Além dos outros Do tipo Você tem É como se você fosse O louco Dentro da sociedade Hoje Padrão Tipo Normativa Você vai chegar E vai falar pra sua mãe Que você é uma criança De 10 anos E você sabe Que seu padrasto É o bicho papão Aí você vai falar assim O meu padrasto É o bicho papão A sua mãe vai te dar Um teteleco E vai Mandar você tomar Ritalina E a dificuldade Do Mundas trevas Chegando nos Por favor gente Estou dando Exemplos absurdos De comportamento E o desespero Do Hunter Vai ser Você é uma criança Que vai fugir de casa E vai tentar Sobreviver Com sorte Encontrando outros Hunters Você vai descobrir Recursos Pra poder Se virar Porque afinal As voices In my head Elas não te deixam Elas não deixam Você se fuder tanto Todo Todo dono de exército Capacito Soldado Então Ela deixa você se virar Mas é Você vai viver também Aquele desespero Da criança Embora onde Ela vai contar Pros amiguinhos Que ela vê monstro E os amiguinhos Vão rir dela Isso é uma Outra parte do jogo De Hunter Que dá pra ter Não quer dizer Você pode caçar monstro Pode Você pode juntar Uma galera Com estaca Com alho Com crucifixo E sair Tipo Igreja da primeira Inquisição Atrás da galera Dá pra você jogar isso Inclusive tem Praticamente livro Que fala pra você jogar Assim Mas você também Pode pegar Toda a parte miserável De ver além Num mundo Que não te entende É a parte Que me interessou Mais então É a parte mais legal Talvez eu tenha percorrido O livro todo Com esse tipo de olhar Entendeu Tem Enfim Tem algumas discussões A gente vai fazer Um quebra do osso A respeito de caçadores Caçados E não sei Eu não vejo Hunter the Reckoning Com maus olhos Não Entende E aí eu não sei Se foi essa coisa Do tipo Deu estar sempre Olhando o livro Sobre esse aspecto E que eu Eu achei divertido Eu achei interessante Aquela coisa De você de repente Sei lá Jogar com Sei lá Aconteceu um apocalipse Zumbi Você é um daqueles caras Que tá vivendo ainda Saca Você tá vendo Os zumbis Tá vendo Como que a coisa Tá acontecendo Você é quem enxerga O fantasma Você que vê o monstro Eu não gosto tanto Da ideia do Ah vou me armar Aqui para ir caçar Mas posso fazer Só um comentário Eu acho que dá Pra você misturar Os dois tipos Que geralmente É o tipo de jogo Que eu curto E você faz Uma pessoa Você faz o jogador Ficar mais paranoico ainda Pensa só Tudo bem Eu acho mais complicado Você lidar com Crianças Que eu acho que é um jogo Do cacete Mas é um jogo Que é do cacete Precisa ter muita conversa Para isso rolar Mas assim Vamos botar aqui Um jogo com pessoas Em idade Pessoas maiores de idade Então você pega Uma galera Que tem maior de idade Os caras resolvem Que eles vão caçar Mas o José Que é o frentista Ele é um frentista E ele é casado Com a Fernanda E a Fernanda É uma mulher normal E do nada O José aparece Com um estrabuco Em casa Com um estaca Com um sei o que E a Fernanda Tá assim José Você está maluco Homem E aí A vida dele Vira de cabeça Para baixo Porque o filho Do José O Matheus Ele começa a meter a mão Na mala de caça vampiro Do José E aí você tem A Fabiana Que é aluna universitária E aí ela começa a andar Que nem uma louca Dentro de casa Porque os professores dela São sei lá Ou podem ser headcaps E aí os pais dela Acham que a Fabiana Estou usando drogas Então eles querem Botar ela numa reabilitação E aí dentro da reabilitação Ela começa a ver Raid pra cacete Então tipo Você pode pegar tudo isso Da galera querendo Se juntar pra caçar E Respeitosamente falando Desculpe Comeu o cu deles Porque assim Eles ainda são humanos normais Onde é que você vai arrumar Arma assim Como é que você vai sair Assim do nada Pra dar tiro no teu professor Porque teu professor Tem dente até Sabe-se lá onde Como assim O que que tu vai fazer Que história é essa meu irmão Então eu gosto muito Ter esse tipo de jogo Por que que você matou A velhinha que todo mundo Gosta na rua Então Eu achei Eu achei isso Bem interessante Porque eu acho que Quando o Quando o jogador Ele pensa Em jogar Um jogo de caçador Aí a primeira coisa É que quantidade De arma Que ele vai ter Pra poder lutar Contra o mundo das trevas De certa forma Eu não gosto tanto Dessa abordagem Entendeu E eu acho interessante A coisa do Hunter Que existe Inclusive um mistério Eu não cheguei Tão fundo Nesse Nessa Nessa parte Da lore Do jogo Mas que esse cara Ele recebeu Alguns poderes Que Foi o chip Que tá na sua cabeça Foi o Você foi abduzido Por alienígenas Deus te deu Esse 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 poder Enfim Qualquer outro tipo Se é um mutante Dos X-Men Você resolve O que que é Qual o motivo Que fez isso Com o seu personagem Mas você tem Uma fagulha De um poder E que ele é poderoso Ele tem suas Contraspretações E tal Beleza Mas que eu acho Que isso é Mais interessante Do que você Ter uma coleção De metralhador Em casa Pra matar Vampiro Por exemplo Fora que O Hunter Ainda te dá Regras Pra ferrar a vida Tipo Você como mestre Do jogador Que acha lindo Ter uma coleção De metralhadoras Em casa O que eu acho Muito produtivo Porque se você Pega o jogador Médio de Mundo das Trevas Normalmente Isso vai ser Um problema Mesmo Pra mesa Pelo menos Nas mesas Nas poucas mesas Que eu narrei Na minha vida Modo de ironia Ativado Você tem Uma certa dificuldade Em trazer Essa seriedade Pro jogo Sabe Eu sou a favor Do jogo Pé na porta E tapa na cara E loucura Vão pegar Lançar chamas E sair Queimar cricos Na rua Mas é Me cansa um pouco Sabe Eu acho Tão mais interessante Você trabalhar Justamente Esses problemas Que vem Por conta Do Do excepcional Do sobrenatural Que começa a ocupar Na vida da pessoa É tão mais legal Pra mim Você pensar nisso Não só no Hunter Mas em qualquer jogo Que eu acho Que é uma parte Que acaba sendo Muito esquecida E na minha percepção No meu humilde percepção Os autores Que o Hunter Já vem em 99 Já vem Um dos últimos livros A ser lançados Do Mundo Velho Das Trevas No caso Livro Corner Não livro Livro Mas assim Ele vem Com a experiência Dos anos anteriores De ver o que As pessoas Normalmente pecam Nas mesas De entender Qual que é a pegada Do cenário E aí o cara Ele faz Uma compilação E fala assim Olha Tudo que vocês estão Jogando Pô, legal Mas lembra Lá no começo Quando eu falei Pra você Quando eu sugeri Que vocês Focassem no horror Pessoal dos personagens Então Hunter É sobre isso Sabe Mas ele acaba Perdendo a identidade Dele Que é outro problema Que o jogo Tem muito sério Por conta Dos jogadores Não sacarem Qual que é Essa pegada Do jogo Pelo menos Na minha visão Dito isso Vocês acham Que o jogo Devia chamar Outra coisa Que não Hunter Mas assim É porque o jogo Ele trata Tal qual o lobisomem Eles acabam dando O nome de Garou O vampiro vai ter O Kainita O Mago vai ser O Desperto O Hunter O Caçador Ele vai ser O Imbuído Eu acho que se o jogo Fosse Imbuído Imbuído Sei lá Alguma coisa assim A revanche Ia ser melhor Ah tá Aí vai ter a questão Do marketing Imbuído Não é uma criatura De terror Enfim Sei lá Tudo bem Mas eu acho que Caçador É um nome ruim Pro título do livro Sim É genérico demais É muito aberto A interpretação E aí você tem Um cara que vai pensar No Caçador O Jimmy O Sam Do Sobrenatural Você tem o cara Que vai pensar No Caçador Van Helsing Que tá mais ou menos Na mesma linha E aí tem o cara Que vai pensar No Caçador Que é o Zé Ruela Que tá fazendo estacas De maneira compulsiva No fundo da casa dele Sabe Chorando Porque ele sabe Que ele vai ter que enfrentar Um poder muito maior Do que ele tem A capacidade de derrotar E acreditar apenas Na determinação dele Pra resolver o bagulho Saca Eu acho que assim Tirando a ideia Você falou O Caçador É uma criatura Mais específica O Caçador É citado várias vezes Nos jogos E vamos fingir Que a gente amaca Esse cenário Que a gente não amarrar Porra nenhuma No fim Se você pega O que é a ideia do jogo De tipo Se vingar das criaturas E exterminá-las Você vai virar Um caçador forçadamente O tempo vai passar Você vai continuar A ver as coisas Acontecendo nos seus olhos E não quer dizer Que você vai caçar De uma forma violenta Nem que seja Pra abençoar E trazer aquele vampiro Do caminho errado Tirar ele da teta Da maldade E pôr no seio da família Fazer o caminho oposto Você vai atrás Daquela criatura Você vai caçar algo Pra lidar com aquilo Eu acho que é por isso Que casa como Caçadores Mas se você Tirar a ideia De que é o primo Concursado Do caçadores Caçados Ele realmente Podia ter Um nome Tipo Ia dar mais treta Mas poderia ser Simplesmente Tipo Mortais Porque pela ideia O poder do Hunter Não é um poder Sobrenatural É um poder Que ele tem Pra responder A ameaça Como se fosse Uma capacidade maior De fugir Ou não Seria a força intrínseca Do ser humano A responder a ameaça Podia chamar então Super adrenalina Qualquer coisa A 24 horas Cara Então Eu acho que Eu sou Apesar dos nomes Que foram dados Isso aí Fão muito bons Rapidão Rapidão Isa Desculpa te interromper Mas é porque A galera que tava Escutando Não está sabendo Que você tá sugerindo Consagrado Arrevanche E eu não tô E esse jogo Só funciona Se ele foi no boteco Só funciona Se for no boteco Você falou Consagrado Ué mas é Arrevanche Tu pede pro cara Já descer gelado Já falou Consagrado Acabou Consagrado Arrevanche Você já tá emburido ali Porque você sai do boteco Ouvindo vozes Quem não sai do boteco Ouvindo vozes Tá indo errado Da forma errada Mas desculpa Mas vai lá Não tranquilo Então Eu acho que assim Eu compactuo As opiniões De todo mundo Mas eu estou mais Inclinada com a Viviane Porque eu acho Que você acaba Necessariamente Passando Porque assim Você Pelo menos Novamente Essa é a minha visão Do jogo Quando eu vou Mistrar o Hunter Eu falo pra galera Assim Ó Tem um bando De criatura aqui Que porra Tá tocando rebu E aí O que vocês vão fazer Porque se for pra não fazer nada Porra Eu não venho jogar na minha mesa Ai Morrer aqui Não vou fazer mais nada Então tchau Não entra na minha mesa O que o cara vai fazer Ele tipo No mínimo Ele vai querer investigar Ele vai querer ir atrás Pra entender o que que tá acontecendo Pra entender o que é aquilo E aí depende dos críticos Do cara Mas assim Ele vai atrás Daquilo Então sim Acaba sendo uma caça E eu acho Que a parte mais interessante E eu sei que A gente tava falando aqui Sobre o Power Sobre O jogo E ele acabar Ficando num clichê Do tipo Ai Pra sair na porrada E tal Mas pra mim Uma das coisas Mais interessantes De Hunter E que ele traz Isso no livro É que Em dado momento O seu maior inimigo Não vai ser o lobisomem Não vai ser O O fantasminha La camarada Não vai ser O vampiro Vai ser um outro caçador Porque em algum momento A caçada Se tornou Mais importante E moleque Quando a caçada Se torna Mais importante Aí a dedo No cu E gritaria Porque o cara É humano Que nem você O bagulho é louco O cara já deve Tá com o poder Caralho E fodeu Além do que Tem gente de mau caráter Então imagina Gente de mau caráter Com o poder E com armas Acaba fazendo aquele círculo Em que Em todo Em toda saga De apocalipse zumbi O maior problema São os que estão vivos Não de fato zumbi Mas a sociedade De quem ficou Curioso Inclusive a estrutura Do jogo Lore do jogo Pra já fazer Esses caras retardados Eles fecham muito bem A explicação Em game Do porque tem os caras Já retardados De cara É muito boa Na hora que a gente chegar Mais pra frente De virtudes Vai ficar muito Tipo Porque tem gente Que vai foder o bagulho Bem Tem uma frase famosa Que um dia Pretende virar uma camiseta Aqui no Garocast E você que tá ouvindo Vai comprar E dar dinheiro pra gente Que é Que tá escrito Não vivo sem metaplot E aí Então vão lá Lobisomem Viciados em metaplot Não porra Explica o jogo Então Lobisomem Vai lá O mundo Do Big Bang Como que monta E tal E a tria De gá E a porra toda E desce O cacete E vem tudo Que aconteceu Na linha de lobisomem Que a gente já Discutiu aqui E tal O caçador Ele tem Ele tem um pé Em um momento histórico De certa forma Que é ali Lá naquele Dark Ages Inquisition Inquisition? É Inquisitor Acho que é Inquisitor Sei lá Mas isso Vai ficar Pra uma outra Pra um outro Cast Mas o jogo Ele meio que Nasce Porra Vou falar presente Mas esse presente É 1999 Que tinha gente Que nem Tinha nascido Aqui Mas Até do Aromatismo Agora Mas enfim O presente É quando O jogo Foi Lançado Então O metaplot Dele Ele começa Daí Qual que é A do Hunter Na linha Da história Do jogo Como é que é Isso aí Do Hunter The Reckoning Não precisa Do foco No Dark Ages O Reckoning Ele vem Pra dizer Que tudo Fudeu Quando a Nação Do Fogo Atacou Na verdade É quando Dá a treta No Submundo A sexta Maior Tempestade Do Submundo A primeira Tempestade Que não tem A ver Com o mundo Humano Então Os Hunters Aparecem Por tabela Que os exércitos Lá Do Submundo Atacam A cidade Do Caronte O Caronte Que estava Sumindo a corda Vem defender O bagulho Tem a guerra Destrói O submundo O abismo Cospe Os demônios Pra fora Os demônios Mais fracos Pra fora E Cospe Espectro Numa cidade Dos Estados Unidos Que chama New Dijon A cidade Pode América do Norte E alguma coisa Que ninguém sabe Que é mundo Das trevas Superior Chega e fala Mano Parou Essa porra Não dá Mais pra humanidade Ficar apanhando E olhando Porque imagina Uma cidade Que abre uma porta Do inferno E o metaplote É isso É só pra dizer Que fudeu Antes de demônio Isso acontece Porque agora Isso vem na minha cabeça Isso acontece Com o lance Lá Da morte Do antediluviano Rav Nos terceira edição De vampiro A Antelius Não é junto A treta A semana dos pesadelos Ela acontece No mesmo ano Da briga No submundo Da sexta tempestade Mas elas Não acontecem A treta No submundo Ela é tão pesada Ela é tão pesada Que faz A bomba Umbral Que agora Virou garu Mais tecnologia Ela faz Essa bomba Umbral Virar Fichinha De tão sério Que é Imagina Que destrói O além Destrói O submundo É mais pesado Do que destruir Um antediluviano Os caras colocaram Um livro Em cima da mesa E puseram fogo No outro Tipo assim Rafe não existe mais não Pronto Porque vieram Esses caras aqui É muito assim Tipo Vamos acabar Com essa linha De mundo das trevas Vamos fazer Tudo começar A desmoronar Vamos Como que a gente Vai acabar com isso Primeiro coloca Esses caras Pra caçar Todo mundo Aí coloca Esses demônios Aqui E amarra Com um bagulho De vampiro Que ninguém mais Lembra que lembra E tipo Amarra E embrulha Pra presente Porque é mais ou menos isso E assim surge Aquela merda Que é o livro Cor de cocô Mas Ela Ele O Hunter Na linha Ele vem Exatamente Pra Que seria Acabar com o mundo Das trevas de verdade Tanto que Hunter Seria lindo Se na hora que saiu O último livro Os caras chegarem E falassem Ah Os caras do além São os fulanos E a gente amarra assim Mas o Hunter Continua aberto Com todas as linhas Ele não encerra Aí toda essa desgraça Que aconteceu Com o demônio E caçador aparecendo Fica meio do tipo Tá Eles apareceram E fizeram o que Com os lobisomis Fizeram o que Com os vampiros Fizeram o que Com os zumbis Que nem tem livro Nessa porra Mas apareceu agora Pois é Isso eu acho Meio bizarro Porque o livro O livro O livro O livro Talvez ele fique Faltando um pouco De propósito Quando em comparação Com o resto Dos jogos Porque Você vai lançar Uma linha nova Para encerrar o jogo Em teoria E aí depois Os jogos todos Eles se fecham Sozinhos Tipo O apocalipse De lobisomem Tem absolutamente Porra nenhuma A ver com os imbuídos Tal qual a gerrena Dos vampiros E tal É claro que Eu acho que Tem que existir Uma certa Apesar deles Compartilharem O mesmo mundo São realidades Distintas Eu entendo Elas se cruzam Em pontos Em alguns pontos Muito específicos Mas O mundo Em que acontece O lobisomem Apocalipse É um mundo Meio diferente De onde acontece Vampiro à máscara E mago à ascensão E por aí vai E aí É tipo Eu tenho essa sensação Porque o Hunter Parece que ele quer Conversar com tudo Pra acabar com tudo Mas ao mesmo tempo Ele fica Ele Ele praticamente Cria uma realidade Só pra ele E ele existe Só lá dentro Entendeu? Mas o Chocos Caralho Vou ter que fazer Esse argumento De novo É Todos Os livros Todos os Jogos Básicos Do mundo Eles são isso Eles são Universos Presos Dentro deles Mesmos Com começo E meio E fim Foi exatamente O que eu disse Então porra Mas você tá reclamando Do que caralho Que coisa melhor Do que isso O que eu tô reclamando É porque a impressão Que eu tenho É que eles fazem Hunter Pra fechar O universo E ao mesmo Só que ele acaba Existindo só dentro Da bolha dele Mas o Chocos O problema É que você tem O seguinte Falta de cabelo Também Mas Não tinha como Os caras Ganhando pilhas E pilhas De dinheiro Igual eles estavam Fazendo essa merda Desses livros Não estavam Deixa eu Não Mas é porque Se você for falar Pra coisa que você não sabe Aí vai ficar Meio difícil Eu tô Me deixando Não quero Eu tô até arrancando Esmalte aqui Com a argumentação Do Scar Tá, mas vamos lá Por que que não funciona Cara? Porque você tem fãs Que eles Só existem Dentro da bolha De cada um Dos livros Saca? Sim Cara, então Eu concordo Com tudo O que você tá falando O que eu acho É que Como eles fazem Hunter Pra fechar Ele tem que Conversar com todas Lá dentro do universo E ele acaba Não fazendo isso Se ele não existisse Dentro daquele cenário Pra fechar Se ele existisse Só Ah, os caçadores Sempre existiram Sei lá Como é que é Não precisa ter Tanto essa coisa Do Essa ideia Apocalíptica De que agora É a nossa vez Nós vamos tomar o mundo O mundo vai acabar Porque nós tomamos ele De volta pra gente Ou sei lá Qualquer coisa do tipo Eu acho que Ser mais salutar Pra linha Ela ia conseguir Uma sobrevida Melhor Mas é igual demônio Cara É igual demônio e múmia Eles teoricamente Seriam pra ir Fazendo gradualmente Fechando o ciclo Do que é o mundo Das trevas Só que tipo Dizem as más línguas Que os caras Ficaram com medo De encerrar As linhas Numa parte Diferente Do tipo Vampiro não termina Com vampiro Você vai terminar Na verdade Com demônio Que vai surgir O cupala Que a gente falou Lá atrás Num livro E largaram E largaram Os lançamentos E tipo Hunter é uma das linhas Que mais sofre Com esse abandono De sequência De falhas constantes De metaplot Que não se conversam E os caras Começaram a ousar Tipo Tentar fazer Uma coisa Que amarrasse No entanto Que os romances De credo As creed novels De hunters São Hunters Com criaturas Específicas Das linhas É uma linha Que caminhou Para fazer Amarrado Só que O jogador Padrão De vampiro Tem raiva Do jogador De lobisomem É torcida De futebol É uma bosta Não dá para culpar Todo mundo Não dá para falar Só que a fanbase É cuzone E tudo mais Porque aí Você vai envolver Dinheiro Vai envolver lançamento E os caras Vão lançar a mão Aí você entra também As más línguas Dizem que Por exemplo Hunteria Seria uma linha Que amarraria Com Exalted Os mensageiros Seriam a galera De Exalted Só que Depois de um Período de tempo De Exalted No planejamento Eles largaram a mão De unir qualquer coisa De Exalted Com o mundo Das trevas clássicas É que nem com Street Fighter Você não deixa O vampiro da Hadouken Os caras Largaram a mão Aí você entra Na parte comercial Disso Do que é Esse lançamento E Cara É só você ver Na hora que você Tenta misturar Qualquer linha clássica Do mundo das trevas A treta que dá Com os jogadores padrão Galera É muito mente fechada Você junta isso Mas não vai investir dinheiro Capitalismo Você deixa o jogo cagado Eu acho que a sua frustração Ela talvez venha Do fato de que O mundo das trevas É mal escrito pra caralho Entendeu? Essa merda é mal escrita Pra caralho O primeiro livro é uma bosta O último livro é uma bosta É tudo mal escrito Você não sabe o que está acontecendo Aí eles meteram louco Do tipo Não Porque a gente Vem de propósito Porque não tem Não tem nem Assata porra nenhuma Vocês não lembram O que vocês escreveram Os malucos Manda 20 pessoas diferentes Escreveram um capítulo Aí pega Imprime tudo Na ordem Joga pro ar Aí fala assim Junta aí o estagiário E aí publica essa porra Avala Com certeza Mas eu tenho certeza Que é isso Esse daí é o maior louco Que o mundo das trevas meteu E aí fica essa merda Aí ninguém sabe o que está acontecendo Ninguém sabe como fechar as paradas Ninguém sabe como amarrar o negócio Aí chegando e ficou assim É né Não vai dar pra fechar não É que o problema é Que os fãs são meio tóxicos O problema são vocês Que não sabem escrever essa merda Fizeram um sistema todo cagado Você não consegue ser uma pessoa foda no sistema Todo cagado O Metaporto foda todo cagado É isso Desculpa gente Não, mas eu concordo com muita coisa Nesse sentido Tanto que eu vivo falando isso Que alguns livros Alguns conceitos Dentro do jogo Eles têm muita dificuldade Pra vazão Pra vazar pra dentro da mesa Se você for pensar que Agora a gente está na quinta edição De Vampiro E está todo mundo Falando muito bem da edição Porque finalmente Fome é uma questão Você já entendeu Porque eu até entendo Que tipo Tem uma parte do Pessoas jogam O jogo Muitas aspas aqui Errado Mas tem também A parte do cara Que escreve Em que Infelizmente você Conduziu essas pessoas Pra um lado errado Com a sua narrativa Da maneira que você escreveu Aquilo ali Então você não pode O cara não pode simplesmente Lavar a mão E falar Porque você joga essa porra Errada o tempo inteiro Vou ter que Consertar isso aqui Finalmente Depois de 30 anos Agora fome é algo relevante Já era Mas você não conseguiu escrever isso Você quer ver o exemplo Mais descarado Do que o cara de mago O cara escreveu o livro Mal feito Vamos xingar mago de novo O cara escreveu o livro Mal feito Cheio de parte dúbia E agora 30 anos depois Lança um livro Que é tipo 30 dólares Essa merda Que faz o que Ensina Como jogar mago Foi tomando seu rabo Mas é Acho que A gente acabou Tendo um paralelo A respeito Desse metaplot Do jogo Porque ele é um metaplot Pelo visto Significativamente curto Porque Enfim O cara nasceu no Natal E vai morrendo a Páscoa Então tipo assim Fora que os livros São todos feitos Tipo O relato De caçadores Ele Deixa mais aberto ainda Pra você entender Como o mundo Se direciona É cara Isso É quase uma toada Da White Wolf Nas terceiras edições Que é a edição Com a qual O Hunter the Reckoning Conversa Entre os outros livros Que tudo é um NPC Escrever na coisa Uma merda isso Mas Tá Beleza Então a gente tem Entre os Hunters Eles são conhecidos Então como os Imbuídos Então vai Expliquei O que é um imbuído O que é que significa Exatamente O imbuído É o cara Que enxergou a realidade Bom Não interessa como Um belo dia Você tirou o véu Da ignorância E conheceu O que o mundo É de verdade Isso é o imbuído Você vai acreditar Que foi uma parte Uma coisa Que fez aquilo Que é a sua convicção No que você acredita Que te fez ver O mundo real Mas o imbuído É alguém que viu O mundo real Que viu as maquinações Dos vampiros A violência Dos garumos As fadas Se alimentando Dos outros Sabe Coisas assim Mas então Dentro de Alguns aspectos Isso é um pouco Parecido com O mago Que ele também Tá enxergando O mundo real Onde que tá A diferença dos dois É que o Hunter É bom Exato Cara O mago é bom A diferença É aquilo O Hunter Ele não muda A realidade Em volta dele Então ele não Desperta Pra trama Da realidade O mago Ele não vê Que tem um vampiro CEO Que na verdade Deixa as pessoas Pobres Pra elas ficarem Com fome E serem escravos Do capitalismo E ele poder Se alimentar mais fácil Isso não é O que o mago vê O mago vê A linha de bordado Que fez Como aquela cidade Deveria ser O Hunter Não Ele vê O que Aquele cara Que tá manipulando A galera Pra ser pobre Ele é alguém Maligno E ele só Vai ferrar o ser humano Naquela linha Essa é a diferença De um pro outro O Hunter não muda A realidade Em que ele vive O mago Pode mudar Tanto que você Mano Você acende A sua mão De chamas sagradas E não vem o paradoxo Te dar um chute Na bunda Que nem faria Com um mago É É como se você Pegasse uma criança E desse Todas as responsabilidades De um adulto Pra ela Mas sem Ela ainda Tendo o corpo De criança Sem contar Aqui Tem uma outra coisa Importante O mago Ele pode até Ser louco da cabeça Isso daí é uma questão Do jogador O que o jogador Vai fazer com o mago Se você quer fazer Um desaurido E poder a misa toda Foda-se Esse problema É do jogador A questão do Hunter É que ele Vai Gatilhando A gente precisa Lembrar disso Porque isso é uma coisa Super importante Que as pessoas esquecem Ai, porque é powerplay Claro, é powerplay Enquanto você está Se fudendo Tomando no cu E sendo gatilhado O tempo todo Pra você dar Aquele poderzinho Né Então, fora pra pensar nisso Tipo assim Cada Isso Fica muito claro Nos livros Que cada poder Que você tem De cada feed E tudo mais Você tem Um gatilho Eu não sei vocês Mas eu não saio na rua Pensando assim Numa fobia minha Pra ficar gatilhando Sabe Tipo Isso é coisa de gente Doida Ninguém fica Dando gatilho O tempo todo E a questão do Hunter É esse É pra você começar Como uma pessoa normal E você Talvez você não Você não receba Isso daqui é só uma hipótese Tá Só pra jogar Pra vocês pensarem Pra ouvintes pensar Mas assim Talvez o paradoxo Do Hunter Seja o fato De que ele vai enlouquecendo Que quanto mais poder Você desenvolve Quanto mais forte Você fica Mais gatilho Você toma Então quanto mais gatilho Você toma Quanto maior aumenta A sua pistão de poder Mais importante Vai ficando A caçada Quanto mais importante Fica a caçada Menos fica a vida E aí É quando você Descaralha E você vira um monstro Que você jurou destruir Não Salve de palmas Pô Falou tudo Tudo junto Acho que você vai tomar Umas pedradas Dos jogadores de mago Mas eu acho o seguinte Que talvez O Hunter Ele seja Talvez o único Criatura Do mundo das trevas Que ele De fato Enxerga a realidade Do mundo das trevas Eu discordo um pouco Do lance lá Que a Vivi estava falando Porque eu acho que O mago Ele Ele enxerga Uma realidade Que é só dele Eu acho que ele enxerga De fato a realidade Isso daí é um desaurido O desaurido É só dele É o desaurido Que enxerga a realidade dele Sim Mas no sentido De que ele consegue Manipular As tramas Da realidade Sempre baseado Em um conceito Que ele tem O conceito Ele vai Sei lá De certa forma Ampliando Ampliando esse conceito dele Mas ele ainda está preso Na realidade Ele ainda compartilha A realidade Do mundo Com Com todos os outros Com todas as outras pessoas Diferente do Do desaurido Só que esse cara As tramas Da realidade Que ele vê Que ele entende Que ele pode puxar Para estabelecer Os poderes dele E tal E etc Elas são todas Fundamentadas Na vontade E na E na percepção Dele De realidade E o Hunter E aí tipo assim Quando ele vai E puxa Faz a mão de fogo Para usar o mesmo exemplo Que você deu Vivi Ele vai e faz a mão de fogo E o paradoxo Vem e bate nele É porque Ele está puxando Essa trama Dentro de uma Determinada percepção E aí As outras percepções Vamos imaginar As outras tramas Falou Meu irmão Você não pode fazer isso Enquanto o Hunter Ele está enxergando Tudo por trás da cortina Tudo Tudo Absolutamente tudo E aí ele entende Que tipo Sei lá Tem fogo aqui agora Na minha mão Só que ele já está Daquele outro lado Da cortina Por completo Então o paradoxo Não chega nele Porque da mesma maneira Como um lobisomem Não toma paradoxo Ou um vampiro Não toma paradoxo Dentro daquele Do conceito mais clássico Daquele conceito Mais basal mesmo Do jogo de mago Então o cara Está lá Entendeu Ele já está lá O mago Ele está acessando Aqueles poderes Ele puxa de um lado Ele puxa do outro Mas ele meio que Compartilha os dois mundos Ok Fez bastante sentido Eu gostei Da sua explicação Foi boa Interessante Boa noite Todo mundo E como que se dá Esse processo De imbuição Que foi o termo Que eu achei Que a galera Usa isso Eu não sei se vocês Usam nos seus jogos Mas o termo Em inglês É imbuim E eu vi Nas comunidades Que a galera Fala Que o processo A imbuição Acontece assim Acontece assado Como é que isso funciona Como é que é A primeira mudança Não É muito primeira mudança Cara Isso não tem nem como falar É total primeira mudança É Tirando a parte Da parte boa Você nunca mais Ficar doente E sempre É uma criatura de 3 metros Para resolver seus problemas Essa é a parte Exatamente Essa é a parte ruim Que você não Quer dizer Essa é a parte boa Que você só fica É tipo Sei lá Você ser adulto Você Aos 18 anos Você percebe Que o trial acabou E agora Você começa a apagar E você começa a tomar no pul Tá ligado É mais ou menos isso O embutimento Como Eu acho mais Embutimento Ele se vem Ele vem Causado por alguma situação Traumática Relacionado Ao sobrenatural Pelo menos No meu entendimento Você não vai Se descobrir um hunter Porque você tropeçou Do quarto andar De um prédio E caiu da laje Da sua casa Ou você descobre Que você pode voar Ou você morre Entendeu Normalmente Pelo menos Me corrijam Se eu estiver errado Por favor Especialistas Eu senti o ataque Não foi o ataque Foi um Ele se dá Por exemplo Quando você está Fazendo merda Em crinos No meio da cidade De repente Um dos caras Que estava Protegendo O lugar do vampiro Ali Ele começa a atirar A bola de fogo Com a mão Em vez de Retornar fogo Ou correr Quando você mostra Sua forma de crinos Ou quando você vai Drenar um mortal Do seu sangue E de repente As mãos daquele mortal Queimam a sua cara Quando você revela Sua verdadeira face Caimita Então O Hunter Ele se descobre Caçador Pelo menos No sentido Mais literal Do assunto Quando ele tem Esse primeiro contato Com as criaturas Quando esse véu Como o Shokus gostou De Brilhantemente colocou É levantado Dos olhos dele E agora Ele Tem esses poderes Para lutar Contra o negócio Mas aquilo vai Lentamente Acabar com a mentalidade dele Eu não sei Se vocês quiserem Falar também Eu estou me sentindo Muito desconfortável Falando sozinha Desculpa Está certinho Só a situação Para depender Está certo Tipo Ponto para vocês Karma Muito obrigado Por ter vindo No meu TED Talk Cara Então É exatamente isso Que o Shokus falou E tipo No grande em geral Gente É Desculpa Mas a gente Volta o dedo No cu e gritaria É isso Acontece alguma merda Dá algum calor O maluco abre o olho E fala assim Caralho Eu nem sabia Que existia lobo No Rio de Janeiro O que está acontecendo aqui Que isso Que isso Esse maluco Esse é o Não é o lobo Guará Cala a boca Skarma Ai cara É basicamente isso É tipo Você está no meio Assim Do rolê Muito esquisito Você fala assim Mano Eu não estou no anime E isso Não é um maluco Vestido de força Está meio realista Demais O que está acontecendo Sabe Dentro dessas coisas Aí Desse processo Eu vi O livro Dá muitos exemplos Disso E eu achei Uma coisa Eu achei uma coisa Bem legal Quando é um troço Sutil Tipo Ao invés de você ver Sei lá O lobisomem lutando Contra alguém E o véu Não protegendo ele Para usar os termos De lobisomem E você olha e fala Olha Tem um crinos ali Obviamente Você não está entendendo Que você não vai Ia chamar de crinos Mas beleza Tem um lobisomem ali Que está lutando Contra uma outra coisa Eu vi umas coisas Do tipo assim Que o cara está lá Falando Acho que tem até Um Em uma arte No meio do livro Que tem uma propaganda Tipo aqueles Aqueles Classificados Aí tem uma garota De programa Anunciando E ela fala Alguma coisa Tipo assim Ah Me liga Eu vou realizar Todos os seus desejos E no final Ela fala assim Eu estou Sei lá Agora eu não vou lembrar Mas tipo assim Sou alto Tenho cabelo comprido E tal E estou morto Há 72 anos Saca E aí o cara Ele bate o olho Ele vai vendo Alguns sinais Do mundo das trevas real Informando a ele Que o sobrenatural existe Mas sem ele precisar Ver um vampiro Chupando o sangue De alguém E falar Olha eu estou vendo um vampiro Olha eu estou vendo Um lobisomem lutando Contra alguma coisa Sei lá Ele está Ele vê um cara E a sombra do cara É um lobo Depois ele olha E o cara Enfim Não sei Esse processo Meio lento Entendeu Eu acho que Isso me deixou Muito intrigado Eu gostei bastante Dessa coisa Sem ser esse trauma Bruto de uma hora Para a outra E é exatamente Como acontece Esse processo Que vai jogar O jogador Para escolher um creed Um credo É como esse processo Acontece Que vai influenciar Tipo A versão Que tribo você é Que credo você vai ser Que creed você vai ser Acho que tem Num dos livros Tem um exemplo De uma galera Que eles se conhecem Na fila Do pão Eles estão Na padaria E tipo De repente Aparece um cara Com um ebó No ombro Tipo O ebó Muito despachado No ombro E eles falam Pera Tem um morto Tem uma pessoa Em decomposição Em cima daquele cara Que está comprando pão O que está acontecendo Aí uma das pessoas Fala Não Mas é a terceira vez Que eu vejo esse cara Com isso Será aquela coisa Tá quente hoje Aquela tia Que conversava Com você Na fila do banco Porque agora não tem Mais por causa do covid Mas conversava com você E achava um saco Por acaso Nessa história do livro A tia que conversa com você Também é uma hunter E isso que vai fazer O credo Que você vai seguir Em game E é Uma outra coisa legal De hunter É que você pode mudar O credo ao longo do jogo Não quer dizer Que o seu contato Foi devagar Você ouviu A vampira Ou Tipo A renascida Você também poderia Estar morta Há 70 anos Falando que ela está morta Há 70 anos Você foi Tipo Foi uma forma Calma De ver isso Você seria um hunter Mais de defesa E técnica Só que aí você vê Seus amigos Hunters Morrendo de uma forma Super pesada E você vira e fala Cansei de ser bonzinho Tipo Pau no pude Quem está lendo E vou bater em todo mundo Entrando tipo Você vira um vingador A sua vida como caçador Te faz mudar O que você acredita Como lidar com o sobrenatural Não é só Esse primeiro contato Que pode ser brutal Pode ser indireto Pode ser Tipo Vendo um monstro Clamando por misericórdia Na mão de outro caçador Ou de outro monstro Tipo Tem várias formas De isso acontecer E isso vai te jogar Para que credo Você segue E ao longo do jogo Como você interage Com as criaturas sobrenaturais Como o seu grupo de caça Como você reage Com outros seres humanos Se você ainda conseguir Manter uma vida humana Podem fazer você mudar de credo Porque Pessoas mudam de opinião E o caçador pode mudar de opinião Ao longo do jogo Inclusive para pior Ficar totalmente surtado E virar os que são proibidos Para jogador começar o jogo Dá para você bater o pino Ou não precisa bater o pino direto Você pode ir batendo o pino gradualmente É uma coisa que já me perturbou um pouco Porque toda vez que você Eu ia falar de caçador Ou sei lá Qualquer coisa assim Sei lá De dez jogadores Sete pelo menos Eles iam acabar sendo Vingadores Porque era sempre uma parada assim Ah Meus pais foram atacados Por um vampiro Eu vi a verdade Agora eu quero matar Ou alguma coisa do tipo Você pode substituir pais Por qualquer ente Ou qualquer pessoa querida Primeira mudança do garoto padrão Veio o espiral negro Amatou minha família Eu entrei em crinos E terminei de matar E aí ia sempre 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 Cair isso Eu ficava tipo assim Ah nossa Que saco E aí agora ainda mais Enfim Avengers ainda tem isso Assemble Mas enfim Ok Mensageiros Que porra é essa que tem Os mensageiros Tem anjo nessa porra também? Se você acreditar em anjo sim Citando Jacob's Letter Para fingir que eu sou culto Depende do quão apegado A vida você é Se você está sofrendo E você quer ser liberto São anjos Vindo buscar a sua alma E te levar para o céu Mas se você não quer morrer São demônios te arrastando Obrigadamente ao inferno Tudo vai depender do que você acredita Para saber o que são os mensageiros Porque o jogo não te entrega o que eles são E o que eles fazem? É a galera que vai te guiar É a vozes na sua cabeça Eles que dão os poderes Eles que facilitam a sua vida Com o código dos Hunters Que são escritas Que só os Hunters enxergam A partir do momento que você vira um Hunter Você consegue enxergar Essa escrita oculta E mágica E eles também Eles não só te ferram a vida Tipo, como eu disse Todo dono de exército No mínimo capacita o soldado Para ele fazer o maior estrago possível Também vão Além de Além de Te dar os poderes Dos Eds Então Eles te dão capacidade de bater Que é o poder sobrenatural Te dão uma linguagem Para se comunicar E achar outros caçadores Já que tipo Seres humanos Precisam estar em grupo Porque eles são o lado mais fraco da história Mesmo com poder Eles te dão Esse guia As mensagens É um telefone sem fio Se você acredita que é um chip na cabeça Vai ser a base militar Que te manda comando Se você acredita Ser um pastafarista Vai ser o monstro do espaguete voador Que vai editar as ordens para você Através da mancha de molho de tomate No seu prato Se você for uma pessoa católica Vão ser anjos É o Deus Ex Machina Coberto pelo metaplot do jogo É, só que não é Porque ele não vai lá salvar o seu rabo Na hora que você fizer merda É, sabe aquela coisa? Ah, soldado Eu não te dei capacidade Para desarmar aquela bomba Que pena que você dá o tônico Confundir a cor dos fios Morreu Tipo, ele não aparece para te salvar Só isso Ele te deu o poder Se você não usou direito O problema é seu Deus Ex Machina Geralmente aparece para te ajudar De última hora Ou mata o vampiro final Não, em Hunter Você vai morrer miseravelmente Se você for burro Enquanto a gente estava conversando E a Isa estava falando A respeito da caçada Por algumas vezes Ficar mais importante Como é que é? Me explica essa Não só o fato dela ficar mais importante Mas me explica como é que é Como se dá o lance da caçada Porque eu sei que é um tópico Enfim, pelo menos Bastante importante Num jogo que chama caçador Mas enfim Cara, então Tipo assim Você Pensa dessa forma Claro que tudo depende do jogo Que você vai fazer Óbvio Mas o sistema Ele te dá As ferramentas Para que você faça De preferência Um jogo misto E não um jogo só De porradaria Ou um jogo só Novamente Não tem problema nenhum dos dois Tem que deixar isso bem claro Mas ele te dá Ele te dá As ferramentas Para você fazer um jogo misto Então Como é que a caçadela Acaba ficando mais Mais importante Pensa assim Você tem um personagem Aí O seu personagem Ele é uma pessoa normal E tal Não vamos botar nenhum Background de Sazio Que é trágico Para ele não Uma pessoa normal E tal Ele um dia Vê o Furry lá Saindo no soco Com o cosplayer do Drácula Ele fica Caraca Que loucura Meu Deus E aí ele começa A perceber Que o mundo É uma merda E que Tipo Tem criatura sobrenatural E a galera Tá fazendo bosta Mal saber Ou humano também Mas enfim Aí Ele começa a caçar Aí ele Porra Vê assim Vê tipo Sei lá Vou falar mal de vampiro Porque eu odeio vampiro Ele vê o vampiro lá Tipo Drenando Gente que não tem nem dinheiro Para comer direito Ele vê Porra Na moral Olha isso Vai Mata o vampiro Aí Ele vê O Changeling Se alimentando Do coleguinha dele Tá inspirando O coleguinha dele Tá inspirando o coleguinha dele Fala assim Porra Fada safada Vai lá E mata o fada Aí ele começa A fazer essas paradas E tal E aí Em um dado momento Sei lá O filho Do seu José Fala assim Poxa pai Você não tá mais em casa O que que houve Por que que você não tá mais Com a gente E tudo mais Aí ele fala assim Poxa filho Tô ocupada Não pai Me leva na escola Aí ele leva O Mateus Na escola Aí ele chega na escola E o coleguinha do Mateus Que é uma criança Ele é uma fada E ele vê Porque ele tem Changeling Eyes Que é um defeito E ele fala assim Não Essa criança Vai sugar meu filho E aí ele vai lá Pra um canto Mete a faca na criança Porque afinal de contas Ela é uma fada Safada Exatamente Aí ele vai lá E mata Porque é uma fada O problema É que aí Ele começa Mas aonde que tá a linha Entendeu Porque você acabou De matar uma criança Ah mas ela é uma fada Mas você matou uma criança Ah mas Ela é uma fada Ela ia comer Mas você matou uma criança E aí de repente O cara lá do Greenpeace Que era um cara que Porra sei lá Era bombadão Ia na academia e tal Dava soco E gente babaca Porra aquele cara é um lobisomem E aí você vai e mata o cara O lobisomem Mas por que que você matou aquele lobisomem O cara tava lá né Ativamente Tentando ajudar e tal Ah mas é porque ele era um lobisomem E eventualmente ele ia cometer um erro Então São esses pequenos passos Que o seu Zé Ele começa a dar Em que as coisas começam a ser desbalanceadas Então ele começa A matar E a perder Né O ponto dele A linha dele fica muito tênue Entre o que que é ok e o que não é Porque ele começa a perder aquilo Já que afinal de contas São criaturas sobrenaturais Criaturas sobrenaturais Tem que matar Até o ponto Em que O filho dele Vira pra ele e fala assim Pai Cadê meu amiguinho E por que E descobre que sei lá O Matheus descobre que o seu Zé matou o amiguinho Ele fala assim Pai você matou uma pessoa Eu vou te denunciar E aí seu Zé fala assim Putz O filho não pode falar isso Se ele falava Minha vida vai tá arruinada e tudo mais E aí Será que seu filho Vai sobreviver aí Será que o filho do seu Zé Vai sobreviver É aí que É a partir desses pequenos momentos Que você vai dando pro jogador Tu vai tudo assim Que nem você vai dando comida pra pomba E galinha Entendeu Até um dado momento Que você tá com o pão na mão E o jogador já vem no pão E ele falou assim A caçada é mais importante pra você Ou É a vida Oi Deixa eu só pontuar, Isa Eu acho que seria fantástico jogar algo assim Mas eu não conheço um grupo de RPG que tem maturidade pra ter um jogo bom desse jeito Simples assim E aí a gente cai no mesmo problema de todos os outros jogos do Mundo das Trevas Que vai ter que lançar Que ninguém tem maturidade pra jogar um jogo bom desse jeito E aí você cai no mesmo problema de todos os outros jogos do Mundo das Trevas Você precisa esperar lançar a quinta edição Pros caras aprenderem como escrever essa parte da questão emocional dentro do jogo Entendeu? Porque, porra, fantástico Não fica sem fé assim, vai, Scarma Não fica tanto sem fé Foi o quê? Quando que a gente jogou Hunter, Isa? Pra ter o jogo decente? Foi o quê? 2017? De 99 pra 2017 Não demorou tanto Mentira, vai Vamos acreditar na mudança do jogador Já foi mais difícil achar uma galera que topasse um jogo desse Hoje, com mais gente sabendo que é uma sessão zero Com mais gente sabendo que, tipo, você traça propostas pra aquela mesa Tanto jogador quanto mestre Tipo, com mais gente que dá pra você chegar e falar Olha aqui, seu filho da puta Lê essa parte do livro que tá falando e a nossa mesa Vai seguir tal linha de raciocínio E até pela internet é muito mais seguro você chegar e falar Cai fora da minha mesa Facilita você conseguir uma galera pra jogar isso Tipo, facilita muito, muito mais Não tá perfeito Mas é mais fácil do que era antigamente É muito mais fácil Tipo, hoje você tem facilidade Não é uma maravilha Mas você consegue chutar uma pessoa tóxica da sua mesa Sim Continuamos com o problema Se você for qualquer minoria Essa pessoa tóxica pode fazer um inferno na sua vida virtual Mas você consegue muito mais Inclusive na hora de dar a resposta pra essa pessoa tóxica Esse jogador cagado Você consegue chutar esse jogador cagado da mesa de Hunter É o que eu tava comentando com você, tipo, antes do teste Sim Sim, a mesa de Hunter super séria Que a galera assentou e concordou Nós vamos pegar referências de literatura e cultura pop Vamos fazer as fichas e vamos jogar super sérios Com as brigas entre os credos Também há uma parte do jogo Que a Isa até falou Uma hora o próprio caçador vai ser seu inimigo Mas isso também não é de um dia pra noite A galera topou isso Em compensação, a outra mesa Ela não conseguiu topar isso Aí virou, mano O pescador parrudo era um Avenger Tipo, virou Hunter Cubana Khan A mesma era uma palhaçada só Era pura comédia Tipo, a família Sardinha treinava caçadores Eu sei que E eu acho que seriam jogos No geral muito mais interessantes Que tem uma duração Uma qualidade na duração muito maior Sabe? Então Quando eu puxo esses assuntos Desse jeito É mais uma cutucada Uma provocação Pra galera tentar puxar esse tipo de jogo Saca? Ah, sim Mas tem que dar a levantada no ego Pra galera que procura esse tipo de jogo Tomar coragem de procurar Porque você também tem que ter jogador Que quer isso, sabe? Senão você vira um mestre chato Tipo, ó lá Lá vem o cara que quer narrar Vampiro perdendo a humanidade Que babaca Eu quero jogar tampa de bueiro Tipo, tá? Meu Deus Inclusive Vou narrar o Hunter Pro chocos Se vocês quiserem a mesa séria Aí vocês estão convidados A vir procurar na nação Vai Mas se você passar Vocês me avisam Mas o... Ué, mano Tem jogo pra todo mundo Mas se você quer gastar Trezentos reais No livro básico E usar só a regra de ouro Vai tomar do seu rabo Eu te odeio Cara, eu só queria fazer Um comentário também Eu entendi a tua cutucada Mas eu acho que também Falta, sabe, uma parada Que tipo Isso não é acessível Pra todo mundo Então eu acho que Falta pra galera Mais conteúdo Mas assim A galera que lê E eu acho que isso É o problema do Do fã médio De Mundo das Trevas É que a galera fala assim Ah, cazador É, você põe no cu Não gosto Não, meu negócio é Vampiro lobisório Lobisório Eu vou dar porrada Que não sei o que Só que lobis é um jogo Sobre você Dá porrada, né? Conversar Não é nem sobre isso Você dá também Mas não é sobre isso Então tipo O problema do jogador médio Do Mundo das Trevas É ele Que o cara Ele fala assim Não, eu quero dar porrada Meu irmão Vai jogar da ideia, sabe? Você vai ficar menos frustrado Porque a questão toda é essa Você vai ficar menos frustrado As pessoas O que eu vejo E que eu sempre vi Da galera Eu nascei Eu narrei recentemente No evento da Dungeon Geek Uma mesa de changeling Pra uma galera Que tipo assim Eu narrei pra uma galera Que não conhecia Tipo Tinha um rapaz Que nenhum deles conhecia A Changeling Mas tinha um rapaz Que conhecia O Mundo das Trevas E ele falou assim Eu venho com alguns preconceitos Mas eu queria experimentar E tipo no final Pelo menos o feedback Ele me deu Você podia estar mentindo Mas ele me deu Um feedback positivo Eu falei assim Cara, eu gostei muito Eu não imaginava Que fosse isso e tal Achei do caralho e tal E eu falei assim Cara, o problema É esse É sempre esse A galera Inculta uns preconceitos Que não faz sentido E você vai Se você vem Pra Mundo das Trevas Pra jogar combate Você vai se frustrar Anota o que eu tô dizendo Você ouvinte Que sei lá Caiu nesse episódio Pela primeira Você vai Se frustrar Não adianta A menos que você seja Lady Luck A Deus dos Dados Você vai se frustrar Porque é uma merda O sistema não é feito Pra isso Não é feito Pra combate O sistema Ele é feito Pra outras coisas Então tipo assim O que que Ah, porque eu acho O jogo uma merda Ah, porque eu acho O jogo chato Mas você se deu Ao trabalho De ler A proposta Daquele jogo Porque tipo É isso que você falou Essa cutucada Ela é importante Porque as pessoas Não se dão Ao trabalho As pessoas que Claro, novamente Não é acessível Pra todo mundo ler Tem gente que não consegue ler Então A gente sempre tem que Produzir mais Conteúdo e tal Engajar com a galera Trazer essas coisas Mas quando você entra Numa comunidade Você tem uma pessoa Que vamos botar Aqui Ela tá tranquila Ela consegue ler E o cara Deixa o livro de lado Ele não repassa Isso pra frente Porque ele acha Que aquilo é uma bostinha Porque ele quer jogar De lobisomem Pra dar porrada Em todo mundo Ou então Que ele quer jogar De vampiro Que seja Pra sair dando porrada Em todo mundo também Sim Sabe Tipo Ah, proposta Não faz sentido Não funciona Você vai ser Você vai ser Frustrado do sistema Óbvio Tem o fato Todo que você disse De maneira Muito bem dita Né, Isa Das dificuldades De se encontrar O jogo E de E de acessar O jogo Né O livro Ele só tem Em inglês Ainda assim Ele não vende Tipo Ah, eu leio Em inglês Beleza Mas você não consegue Ir ali De uma maneira Muito fácil E comprar o livro Na livraria Ou qualquer coisa Do tipo Nem sei se Na Amazon mesmo É meio complicado De achar As coisas E os preços Agora é só É só Pinch and play Tipo Você Só encomendando Pelo storyteller Vault Ou pelo drive-thru Não vende mais Em lugar nenhum É E aí Vai ter toda Vai ter toda A dificuldade De você ter que pagar Dólar Enfim Vai além Do simples fato De você ler Em inglês Ou não E aí tem toda A questão econômica Do nosso país Que é bem complicado E aí É um jogo Que não veio Para Não veio Para o Brasil Se você For pensar Aqui Sei lá Vou falar De Lobisomem Que é onde Do que É do que De fato Entendo Lobisomem Que é um jogo Que teve Seus suplementos Aqui E o pessoal Tem dificuldade De acessar O livro Então Você tem muita Gente que joga Com informações Que foram passadas Para ele E tal Isso Pô Vai ser Um jogo Que sequer Veio para cá Então vai ser Muito mais complicado E aí A comunidade Você vai ter que fazer Aquele trabalho Bem ali De ir semeando Trigo Vou fazer uma plantação Bem pequena Aqui Para ver se Três pessoas Leem o livro Começam a narrar E vai mais pessoas Vem aqui Enfim Assim por diante É É de fato De fato Bem complicado Mas vamos seguir Então Já que a gente Está aqui Para espalhar A palavra Vamos lá Então a gente Chegou ali Nos caçadores Eles estão ali Meio Está certo Quando eu falo Que o imbuído É ele Contra o mundo Faz algum sentido Isso faz 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 Como é que ele Se encaixa ali Qual que é Onde que ele está Dentro da sociedade mortal O Hunter Como é que Como é que se dá Essa relação Imbuído E sociedade mortal Enquanto o vampiro Está lá estourando A tampa do buído Está dentro do boeiro Exatamente Onde ele está Se você quiser pegar Um exemplo atual Seria Tipo Trágico É a pessoa Neurodivergente Hoje em dia Tipo Muito Porque É aquela pessoa Que ela não está vendo O mundo Do jeito que as pessoas Querem que ela veja E ela vai ser Esquisita Ou não compreendida Então parece muito O mundo atual Tipo 2020 O Hunter Seria isso Em 1999 Ele era o cara esquisito Pô Não sei se a galera conhece Mas tem um livro Que chama Como sobreviver É um apocalipse zumbi Ele não é um livro De comédia Tipo Ele é um livro sério Com esquema de treino Investimento Para você conseguir Comprar uma casa Isolada da sociedade Tipo E na década de 90 Começo de 2000 É o cara que escreveu Esse livro Esse é o Hunter De começo de 2000 Como que é O Hunter É o cara do Crossfit De hoje em dia Ele começa Só como um crossfiteiro Correndo abraçado No pneu Em tijolo Para preparo físico E ele termina Treinando Como dar golpe Direto no pescoço Sim Isso aí é o indivíduo E Mas assim Ele Sei lá Ele usa A sociedade mortal De maneira Consciente Contra A O sobrenatural Tipo Sei lá Ele manipula De alguma maneira Pode Não é obrigatório Mas pode Ele puxa algum fio Para utilizar Algumas organizações É claro que isso vai ser Muito mais complicado Porque os vampiros Vão estar anos luz Na frente desse sujeito Mas é uma coisa Desse cara Ele conduzir As massas Vamos dizer assim De ele ser Um arauto Da humanidade Contra o sobrenatural Ou ele está Ou ele é uma coisa De ele ser mais sozinho Contra o mundo Contra o mundo Sobrenatural Não Isso vai ser muito Do que você criou Do seu Hunter Nada impede Que o seu Hunter Por exemplo Faça com que O grupo de preces Da igreja Seja uma galera Que te ajude A juntar mais poder De fé verdadeira E abençoar Coisas que você Mesmo acredita Então A sociedade Não vai ser inimiga De cara Do seu Hunter Você vai ter liberdade De acordo com Com o que você Vai evoluir no jogo Quanto mais Neurótico Você vai ficar Você pode usar A sociedade O quanto der É que O fim vai ser Sempre você perder Contato com isso Se você não morrer antes Esse é um Inclusive O Hunter Ele começa Como parte Da sociedade Mas conforme Ele vai Crescendo em conhecimento E em poder Querendo ou não Vai indo Cada vez mais Distante Se tornando Cada vez mais Um párea Entre os outros Tanto por conta Das suas loucuras Tanto por conta Da toda a paranoia Que ele tem E dessa desconexão Com a realidade Então é o que eu vi Apontou muito legal Você pode ter um Hunter Que começa Um cara Um político Foda Um cara Foda Que tem a convicção Descobre Essa cagada E fala assim Porra Eu vou usar O poder público Contra essas criaturas Mas uma hora ou outra Essa máscara Vai eventualmente Cair Sabe Ele vai pagar De louco E vai se foder Por conta disso Inclusive Ser um arco De personagem Muito foda Ter isso Eu quero Marrar a Hunter Agora É drogas Eu já viciei A isso Vai mais um Pra coisa É verdade É verdade Eu não sei se vocês Se lembram Só Dentro disso Tem Porra Vai Eu sempre Eu sempre Fui dos Dos quadrinhos Em especial Da Marvel Pedro Tô vendo Que ele tá Ouvindo ali Ele vai lembrar Mas eu sempre Penso numa parada Tipo assim Nesse cara Que vai manipular As massas Bem o Porra Talvez eu esteja falando Só pra mim Mas bem o Graydon Creed Dos X-Men Que ele é um cara Que ele tá lá Pra tipo Porra Eu vou Me candidatar A um cargo público Pra poder Acabar com os mutantes Saca Tipo assim E ele vai manipulando Esses caras Ele vai levando A voz dele Contra os mutantes Ao ponto de que Ninguém pode lá Matar o cara Porque Tipo Porra Se a gente matar esse cara Vai ser bem pior Acaba acontecendo Mas enfim É muito plausível Isso acontecer com o Hunter Vai ser difícil Porque você vai ser a minoria Duma estrutura Como você mesmo falou Uma estrutura já feita Por vampiros Por séculos de poder Você vai ser O peixe pequeno No meio dos tubarões Mas nessa briga Cada tubarão Que você derrubar É uma vitória Pros Hunters Ó Você não fala mal De matar a Roqueia Não mano Senão a gente vai brigar Aqui no Fernando Vem aqui no quarto Reclama que eu tô Batendo em Roqueia Mas você pode começar Você pode ser um músico E começar Tipo Sabe Meio cutulesco Assim Colocar Umas Mensagens Na sua música Dependendo Do que você acredita Tipo Um guia místico Dá pra você usar Tipo Umas coisas mais óbvias Vamos lá Pegar o exemplo De Escola sem partido Você é um professor Comunista Falando que o político X é do mal E manipulando as criancinhas Por que não começar Assim com seu lanter Você pode fazer isso O lance é que você Vai ter que ser discreto O quanto você puder Enquanto durar E tem Eu acho essa ideia legal Do enquanto durar Porque eu gosto Da ideia de que você Vai jogar com o caçador E ele tem Entre aspas aqui Um prazo de validade Porque Não é só que você pode morrer Você pode ficar louco Por exemplo Você tá vendo seu amigo Morrer Você tem como salvá-lo Mas o seu poder Não ativa com aquele trigger Com aquela situação Você vai ver o seu amigo morrer Você vai ver um inocente morrer Seu poder não vai aparecer Ele precisa daquela situação Daquele estímulo emocional Pra Pra poder funcionar Tem uns truques Pra você Tipo Quebrar o jogo E falar Não Tipo Eu tenho que estar estressado E mexer na minha pulseira Que é um terço Dá pra você fazer isso em game Dá O sistema te ampara Se você fizer isso Mas tem um limite de vezes Que você vai poder fazer isso Isso só vai funcionar Pra poderes fracos Que não vão ser tão objetivos Então é meio que o que chega antes É Cthulhu Sabe Ou o bicho te come Ou você fica louco E os imbuídos E a sociedade sobrenatural Como é que é o trânsito deles Entre Entre os outros seres Do mundo das trevas Canfar Noises Basicamente Basicamente É tiro Corrado E bomba Você vai ter Cooperações Porque chamar de aliados Seria aliados Seria um exagero Extremamente raras Quando for muito Benefício Quando for muito bom Pô Hunter Se ele for Feito de trouxa De uma maneira Fenomenal Porque o cara Ele é literalmente Um Maluco Religioso E você é o alvo Do ódio dele Ele vai O cara Ele passa toda noite Sonhando Em maneiras novas De te torrar Na ponta do espeito Você acha mesmo Um cara Desse Pra fazer Aliança Com outros Maluco São raras As alianças Porque tem Alguns poderes De hunters De hunters De alguns Credos Que te protegem Pra criatura Sobrenatural Não te ver Com uma ameaça Imediata Eles fazem você Tipo Eles sabem Que você é um hunter Eles sabem Que essa natureza É contrária A dele Mas ele Não te dá Bola Ele não acha Que você é forte O suficiente Pra bater E ser um perigo Você fica Como se fosse frágil Não é digno De bater nele Isso ajuda muito Alguns hunters E fazer Essa capacidade De não parecer Ofensivo Ajuda muito O hunter A sobreviver Porque Mano Você acha legal Vim o cara Que tipo Pode te matar Ou não Todo dia Na porta da sua casa E pegar sua correspondência Sim A resposta certa É não Mas existe Alguma coisa No sentido De Sei lá Os hunters Eles podem Tentar Compartilhar Um poder Mágico No sentido Assim Ah tem um artefato Ali Os caras Tudo bem Nós vamos matar Os vampiros E tal Mas porque isso Vai trazer Alguma vantagem Para a caçada Alguma coisa Nesse sentido De que Eu falo isso Nessa coisa Do Não que o crossover Eu vou jogar de hunter Você vai jogar de lobisomem Fulano vai jogar de vampiro Nós vamos ser um grupo Amável e feliz E tal Mas Tem em algum ponto Em que o mundo sobrenatural Ele entra dentro da esfera De realidade de hunter Sem ser como antagonista Não precisa ser necessariamente A criatura É não Eu vou te falar uma parada Com uma pessoa que joga Com outras pessoas Que gostam muito de chip Vocês que estão ouvindo Vocês não sabem o que é chip É literalmente jogar E ter um relacionamento Romanceável Dentro do jogo Pensa assim Por que que seria Por que que seria funcional Tá Voltando rapidamente Mas por que que seria Por que que aconteceria É Você ter Sei lá Relacionamento Entre Um Um hunter Se aliar Com qualquer outra criatura Que seja Se ele não Se ele estiver vivo Né Se ele não for um vampiro Que está literalmente morto Por dentro E por fora Por todos os lugares Que você pode pensar Cara Às vezes as pessoas Fazem coisas idiotas Porque elas estão com tesão É isso Ponto E aí de repente Você descobre que Gente desculpa Baixar o nível desse cast Mas é verdade Assim As pessoas fazem coisas idiotas Porque elas estão com tesão Eu cansei de ter jogador Que botou na ficha lá Que tinha assim É Não com o nome Dequela merda Que tinha feito Conhecia a monstra Sei lá Não lembro do defeito Mas ele tem tipo Palhado sobrenatural Isso Exatamente Aliado sobrenatural E aí você falou assim Tá Aí tu pega aquela ficha Põe a mão na têmpora E eu falo assim Tá Qual é a criatura Que você conhece Ai Ó Lobisomem é sempre o que vem Você viu gente Todo mundo quer par com o lobisomem A galera me entrega Exatamente A galera me entrega assim Ai lobisomem E não é só uma mulher Que me entrega isso não Tá Deixa bem para Que tem muito homem Que entrega lobisomem Aí eu falo assim Tá E como é que você Conheceu essa criatura Como é que você vai conhecer Ai Né Isa Aquele contato Né Eu falo tipo Tá dizendo pra mim Que você vai Não sei se vai precisar Botar um pino Que eu vou falar Não Não sei Desculpa Não vai Não vai Tá Tá me dizendo Então que tu vai sair E tu vai transar com o lobisomem Ai A gente vai namorar Eu falo Tá bom Ok Não beleza É funcional Faz parte E aí você de repente Você começa um relacionamento Com uma pessoa A gente descobre Que aquela pessoa Tem dívida no Serasa Ou então que ela Não é um lobisomem Acontece Sei lá Sim Mas olha só Mas aí A gente tá falando De um indivíduo Que conhece um outro indivíduo E tal E etc Estou falando das realidades De como que as realidades Dessas Dessas criaturas Do universo Do mundo das trevas Se elas se Se elas se tocam De alguma maneira Sem ser de maneira Antagônica Não falei muita maneira Não me ajuda Tem tipo de credo Pra isso Tem o credo Dos inocentes Que eles compreendem Que a criatura sobrenatural Também sofre Então os cenários Tipo a realidade Vai se cruzar Pra poder fazer Toda essa parte Que são várias pessoas Que acreditam Que a criatura sobrenatural Também sofre No entanto Que Tipo os romances De tribo Tipo os romances De credo São uniões De tipo Cada volume É com uma criatura Diferente É um hunter E um mago O hunter E um impuro Que é o terceiro volume O hunter E um vampiro No entanto Que chama Caçador E presa Tipo hunter And prey Tem esse nome E é Tipo não contando No fim No fim Vai desde a interação De ajuda A mútuo Não só com o indivíduo Mas todos os hunters Que estão ali em volta Seja como se fosse Um segredo sombrio Para aquele hunter Porque afinal Os outros credos Podem não compreender Até Tipo Uma união Que começa Ok Mas de acordo Com o relacionamento Com a evolução Do hunter Aquilo depois Vai ser O aliado Vai ser entregue Em nome de uma causa Maior Então dá para interagir Sim Além dos inocentes Tem os Redeemers Que é a galera Que acredita Que os monstros Têm uma chance De voltar a ser humano Então a realidade Da criatura Precisa Precisa Dar overlap Com a galera Precisa Unir com o de hunter Para ou você acreditar Que ele pode virar humano E vai se arrepender Dos pecados Ou que o cara Inocente Só é vítima Do tipo Meu Deus Vampiro não tem culpa De matar pessoas É a fome Você sabe o que é Sentir fome Você sabe o que é Sentir essa fome A inanição Já dá para saber Que também A fúria 8 É vingador A pessoa entrega O que ela é Mas dá Dá para fazer Não precisa ser Sempre Ah meu Deus Uma criatura sobrenatural Vou matar Eu entendi O que você está falando Mas a impressão Que eu tenho É que o jogo Ele é muito mais Dentro dele mesmo E é claro Da mesma forma Que um lobisomem Pode comprar De repente Um aliado Um aliado Sobrenatural E ele pode ter um aliado Com qualquer coisa O Hunter Também vai poder Me parece que Isso é uma questão Mais individual Em lobisomem De novo Lobisomem eles têm Uma história Não a história Mitológica Dos lobisomens Mas eles têm Uma história Que é muito perto Ali com a história De vampiro De novo Não estou falando Da mitologia Dos dois Mas as duas criaturas Elas são antagônicas Elas são inimigos Porque Ah porque um é da Wyrm E o outro é porque Eles atacam a gente Basicamente Tem uma relação Dos parentes Tem aquela coisa Que nós temos Os nossos parentes E os vampiros Se alimentam deles Eu acho que é uma Por mais frouxa Que ela seja Mas existem laços Em que trazem E da maneira Que eu vejo Pelo menos Muito mais O universo de vampiro Para dentro Do de lobisomem Do que o contrário E Jamago Eu acho que a coisa Ela combina Na Umbra Mas fora da Umbra Nem tanto Fica uma coisa Muito assim Tipo Ah Eles querem tomar Os caernes Nossos e tal E Eu não sei se Pelo fato de não existir Uma Umbra Em Hunter Ele deixa Tipo Eu sinto Essa coisa Em vampiro Que vampiro Ela fica meio Isolada E aí eu acho que Hunter Também acontece Acontece isso Nesse aspecto Ele casa com Rafe O mundo do fantasma Ele é muito visível Para o Hunter Sim Então Ele vê a mortal O Hunter sabe O lugar de mortal Ele é mais frágil Ele vê Tipo Ele Dependendo do local Ele vai entender Que Que aquele lugar Está separado São tipos específicos De Hunter São poderes específicos Tem livro Obviamente Tem livro Para isso Que seria Walking Dead Né Onde o Hunter Ele percebe Muito mais Ele não É que nem Tipo Mago e Lobisomem Em questão da Umbra Eles vão ter Explicações diferentes Algumas vão ser As mesmas Mas o mundo De Hunter Combina muito melhor Com o de Rafe Até porque Os Hunters Surgem Na sexta tempestade Então Tipo O sistema Combina Os dois sistemas Se combinam A partir da sexta tempestade Na hora que dá Toda a treta Inclusive O Hunter Lida muito mais Com o renascido De Rafe Sim Que é o zumbi Do Hunter E do tipo Não deixar claro É uma merda Explicação Acho que eu tinha até Reclamado com vocês É uma merda Explicação Do que é um zumbi Hunter E o que é Um morto inquieto O que é Um fantasma Um espectro Fica Tipo Eles usam Termos semelhantes E termos diferentes No mesmo livro Mas O Lord Dos dois jogos Junta na sexta tempestade Que é quando A mortalha rasga E o mundo Vira uma zona Acho que tem um evento Que literalmente chama A Terra se torna Um inferno E é nesse evento Que dá o Lord Dos dois juntos Uma interpretação Minha Tá Mas Eu acho Se não me engano Que também Dependendo do tipo De demônio Também Faz aliança Com o Hunter Não gosta tanto Mas é bem plausível De fazer E Porque no fim Dos tempos No fim dos tempos É ótimo Já entregando O que eu ia falar No fim No fim das contas É tipo assim A galera Tá procurando Pelo Lulu Então o Lulu Que vai falar Olha galera Vai dar merda Merda que aconteceu É XYZ Aqui como parado O problema é que o Lulu Tá mal de suado Mas ninguém sabe disso Então foda-se E se não me engano Aí talvez A Viviane Posso falar melhor Mas acho que Múmia também ajuda Caçador Sem falar que ela é múmia Ela ajuda Mas não fala Não assume Dependendo do caçador Que olhar E vai fazer assim Maluco Tu é múmia E a múmia Vai falar Quem? Eu? Não Tá vendo papai higiênico Aqui? Você tá dizendo Que a múmia É mais egípcia É pro caçador? Meu Deus Então valeu gente Obrigada pelo cast Até o gato reclamou aqui do lado Depois dessa Múmia Múmia não cruza o lore Mas tem livros falando também Que eles fazem boas Já que a múmia Que é a paz do universo E que as coisas funcionam Eles costumam colocar Hunter Pra trabalhar pra elas E como que os Hunters Funcionam entre eles Eu sei que existe lá A Hunter.net Particularmente eu odeio essa ideia Mas como que é Uma ideia de sociedade imbuída Milham Choco Você teve Orkut Meu amigo Sim Tudo bem Para de xingar a Hunter.net Eu continuo Continuo odiando a Hunter.net Como assim? Não, peraí Antes de responder essa pergunta Eu quero uma explicação Do porquê você odeia a Hunter.net Eu quero uma apresentação Do PowerPoint gerencial Vamos lá Vou te falar o seguinte O motivo pelo qual Eu odeio a Hunter.net Tá num site Que é Geocities.qualquercoisa Dessa porra Dessa internet Que ficou pra trás Eu não gosto De Hunter.net Não gosto da GW.net Não gosto da P.Digital de Mago E não gosto Da Shrek.net Lá dos Dos Nosferatos Essa merda só serviu Pra V5 Shrek.net Só funcionou Pra cair E causar V5 Só pra isso Eu não gosto Eu acho Sei lá Eu acho que é quase No caso dos Hunters Nem tanto Porque no final das contas Eles são humanos E tipo Porra É claro que os carazinhos Usar a internet A favor deles De uma maneira Ou de outra Mas Hoje isso faz Na minha cabeça Hoje isso faz muito sentido Devido às Infinitas facilidades Da internet De hoje Mas aquela coisa De um fórum Aí você nunca sabe Aí alguém te convida Você entra E tá Não 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 Tem preguiça Ah ok Você tá falando da Hunter.net padrão É A sociedade Imbuída Como é que é Ela funciona Eles se organizam De alguma maneira E como é que é Cara Eles são Organizados Né Em Eles tem Os seus credos Né Distintos Que os Que vai unir Certos tipos De Hunters Pelo menos Pelo menos Na minha Perspectiva Se eu estiver Falando Merde Vocês Fiquem à vontade Mas a Maior parte Do tempo Eles vão ser Aquele grupo De pessoas Esquisito Que se encontra Naqueles Mar Que só vai Um certo Tipo de gente Lá Eles trocam As informações Ocultas Eu vejo Quase como Os episódios Do Sobrenatural Quando eles Se juntam Com os outros Caçadores Ali Pra trocar Informação E Descobrir Como é que eles Vão matar o bicho Saca Eu nunca assisti Um episódio Supernatural Supernatural É muito legal Na primeira temporada Até a terceira Que era pra hora De ter acabado O negócio é isso Eles tem esses grupos De pessoas Clube de motoqueiro Isso É clube de motoqueiro Eles tem esse grupo De Sei lá Uma seita Oculta Aliás Um culto Da meia noite Que rola na igreja São grupos Que estão sempre Às margens Da sociedade Que vão trocar Informações Meio que na maciota Mas no geral Eles não tem Uma Coesão Na sua Na sua estrutura Social Tal qual um vampiro Teria Tal qual um lobisomem Tem Justamente por conta Desse negócio De atuar em células Eles são Às vezes você não vai Nem chegar a conhecer Outro hunter No pouco tempo de vida Que você vai ter Enquanto imbuído Saca Isso é um reflexo Do próprio cenário De você ter uma vida Um pouco mais isolada Então o contato Que você tem Com outros hunters É sempre algo Tenso É sempre algo Que você nunca tem certeza Se você pode confiar Naquele cara ou não Se ele é só mais um tipo De criatura sobrenatural Te fazendo de otário Saca Então eles tem Grupo sim Eles Justamente por serem Seres humanos Ter a carcaça De humano Como a nossa Vivi brilhantemente Colocou Chassi de humano Chassi de humano Isso Eles precisam ter Um grupo de pessoas Para ter A força suficiente Para derrubar As criaturas sobrenaturais Mas ao mesmo tempo Essas alianças deles São muito tensas São muito tenas No caso Da sociedade Ela A gente Vê em muitos Dos Da linha Você vai ter ali Os lobisomens Vão ter as tribos E eles se identificam Com as tribos Eu sou Um senhor da sombra Sou um Presa de prata E por aí vai A mesma coisa vai ser Com vampiro A mesma coisa vai ser Com mago Demônio também As casas lá Estão dentro Das castas Demoníacas deles Mas o Hunter Ele não se entende Ah eu sou um vingador Isso Tipo Não é um grupo É Nesse sentido Tipo Por mais que ele Tudo bem Ele tem lá o credo Você vai colocar lá No topo da ficha Beleza Mas ele não chega Ah quem que você é Ah eu sou choco Eu sou caçador Eu sei o que Eu sou um defender Eles se entendem Porque tem o símbolo Eles conseguem ler Se aquele território São dos defensores Até porque É que nem time de futebol O credo em Hunter Quando um Hunter Vai juntar Hunters Para fazer uma missão Por exemplo Ele pega HunterNet Coloca Descobri Um vampiro Preciso de ajuda Para caçar Ele não coloca Tipo Necessariamente Eu sou um defender Ele vai falar Eu sou o melhor Na parte tática E faço XPTO Preciso de ajuda Com ataque E alguém Que dê suporte Para a hora da fuga E os outros credos Podem entrar em contato Sem falar que é Não é que nem Lobisomem Que é a apresentação De anão Do senhor dos anéis Eu sou fulano Filho do cicrano E do algorio tal Não acontece isso em Hunter Você pode ou não Falar Até por causa da desconfiança Que o Skarma falou Ou qual o seu credo Mas na hora que vai Marcando Os territórios Os símbolos dos credos Ele é visível Tipo assim Não é Ah, eu vou estilizar O meu símbolo De inocente Para ninguém saber Que na verdade É inocente Não Tipo É universal Bater o olho O Hunter Entende Todo o código Chama a palavra O código dos Hunters Chama a palavra Todos os símbolos Da palavra São automaticamente Entendíveis E compreensíveis Para os outros Hunters Não interessa o idioma Que ele fale É uma linguagem Que os mensageiros Criam Tem um poder Que chama shame É muito bom Quando você diz Que os credos Eles são tipo Torcidas de futebol Isso significa Que eles saem Pelo centro da cidade Gritando Quem ficar parado Vai tomar um Tá ligado Sim Cara Sim Sim Absolutamente Pega o Scarma O Pedro Tranca eles Duas horas Numa sala E depois você volta Para ver quem está vivo É a mesma coisa Que você pegar Um defender Um defender E um vingador E falar Para eles decidirem O que vão falar Fazer com o filhote De lobisomem Que encontrou Os caras não se entendem Ok Beleza A parte da sociedade E aí a gente Vem para o inimigo Eu estou ligado Que o inimigo É todo mundo Eu estou ligado Que o inimigo É todo mundo E em principal Ali os zumbis Os reason De wraith Ok Eles vão sair Matando todo mundo Tá ok Por que? Por que que eles Tem que matar Os caras? Qual que é O motivo? Agora a gente Já tem o inocente aqui Já sabemos qual O grito Já tem Tem que ter motivo? É aquela coisa Você acabou De despertar Para retomar a noite A humanidade É só Rebanho Massa de manobra E fonte fácil De alimento Você mata Porque você está Matando o opressor Da humanidade Tipo Gandhi é o caralho Vamos matar Todo mundo É meio que por isso Que você lida Com os inimigos E se você prestar Atenção Assim da população No mundo das trevas De criaturas Contra a humanidade Vai ser mais lógico Ter mais fantasma E zumbi Do que vampiro Garu Fada Mome E aí demônio andando Então faz mais sentido Ser a galera Que mais encontra Porque até vampiro Você vai ter que procurar De noite Lobisomem Tem toda a dificuldade Que a fúria Vai ter na sociedade Então a pessoa Se esconde melhor E pensa só Você está vendo Uma pessoa decomposta No meio da rua É que não Um inseto Uma barata Você não vai pensar Assim Putz Será que eu devo matar Aquela barata Eu não sei você Vai gol E dependendo Do tamanho Da barata Fogo Entendeu Junto Então assim É mais ou menos Para não que seja certo Acho que não vale Tão a pena assim Mas Zumbi não Zumbi tem que morrer Mesmo que aquela porra Está fedendo Está decomposta Não devia nem matar aqui Mas tem outras criaturas Que o cara vai Atacar primeiro E perguntar depois Talvez eu tenha cometido Um erro Mas aí Já meteu o louco Já era Desculpa Gangrel Você é vegano Ai que pena É aquela famosa Dois erros Nesse caso Faz um acerto Ok Beleza Bem Então agora Que a gente já tem o inimigo A gente precisa entender Então como que Os imbuídos Eles Como que eles vão Lidar com Esse inimigo E aí Entendo que é a parte Dos credos Acho que primeiro Vai ser um pouco Necessário Explicar O que que é Um credo É aquele negócio Que você fala Quando você sente nojo Eu Estava esperando Essa Ou então Estava esperando Você mandar um Creio em Deus Pai Todo poderoso Criador do céu da terra Eu muito estava pensando O meme do Credo que delícia Deus me livre Quem me leva Deus me livre Mas os credos Eles são basicamente A forma como O seu caçador Ele percebeu Aquele mundo Sobrenatural Ele percebeu A realidade A volta dele Então Ele percebeu A realidade Do tipo Como a Vivi Estava falando antes Ah, tu tadinho O bicho sofre Ai, tadinho Tu vampira Ai, me sente fome Ou então Ele vai falar assim Porra nenhuma Essa merda Moça lá fora Essa porra Sangue-suga safada Isso daí Vai ser basicamente O credo dele Ou então O cara Pra mim O martírio É o pior de todos Porque o martírio Eu só consigo associar Aquele cara Que fala assim Não Eu vou morrer Por vocês Eu Vou dar a minha vida Para retomar a noite Eu Não sei Não tem muita paciência Pra martírio O martírio É o credo Que delícia Exatamente Ai Isso é pra manter O lobisomem longe de mim Que delícia Aí você fica tipo Cara, para com isso Sabe Para Mas basicamente O credo do Hunter É isso É como ele enxerga Como ele acordou Para a realidade A forma como ele vai enxergar É também a maneira Como ele aborda a caçada Sim É Sim Porque dependendo Do seu credo Você não vai necessariamente Caçar, né O seu Exatamente Porque por exemplo Um defender Que é por onde vão começar Vão começar Ótimo Porque o primeiro deles É o defensor Isso E o defensor Ele basicamente Ele tem esse nome Por conta Do tipo De tática Que ele usa Para destruir Os seus oponentes No caso Novamente Me corrija se estiver errado Mas ele é o cara Que vai adorar Fazer um labirinto Cheio de armadilhas E um bunker Basicamente impenetrável E educadamente Convidar o garoto O lobisomem A entrar nele E resgatar o parente Que ele sequestrou Ou o equivalente Do vampiro Por exemplo O defender Também é o cara Da tática de guerrilha Ele pode ser tão mortal Contra um vendedor E bater e correr Mas ele basicamente Ele é a pessoa Que vai agir Da maneira mais segura Aspas Ele é o Se você for botar Em termos mais chulos Assim Ele é o cara Que tem o cérebro Da equipe Ele vai planejar Como ser o mais Eficiente possível Na hora de destruir A criatura Você lendo a eficiência Como não se botar Em risco No caso A Isa tava falando Dos inocentes Sim Ela tinha mencionado Os inocentes Que são o próximo Segundo Então Como é que Esse credo aí O problema dos inocentes É o seguinte Sabe aquela galera Que é tipo Muito Inocente Que confia demais Ela é a cirandeira Exatamente O problema do inocente Que também pode ser É difícil Mas também pode ser A forma A parte boa É que basicamente O inocente Ele confia demais E o inocente Ele meio que É o cara que Ele vai perguntar antes E depois Ele vai agir Esse é o problema E às vezes assim Você tá numa situação Em que Tipo assim Eu gosto muito Do cuide do juiz Porque ele é analítico Ele tem uma forma De pensamento analítico Enquanto o inocente Não O inocente Ele prefere acreditar Que aquilo pode ser bom Que não sei o que Ele acredita É tipo poliana A gente é poliana Ele vai acreditar no melhor E aí se der merda Vem alguém Vem um juiz da vida Ou então pior ainda Uma venda A gente já tem que acabar Tipo assim Olha eu avisei Eu avisei que é da merda Isso se ele sobreviver Então tem dessas E o juiz Que é o próximo Então Que tal qual dread Ele é Ele é a lei divina E ele vai julgar O valor Agora eu tô falando De Warhammer Tô falando mais de Mas parece né Eu falo Ah 41º milênio Julgar a pureza Daquelas criaturas E decidir Como elas vão ser destruídas Seja pelo fogo Seja pelo sol Ou por qual método A mais causar Tortura Suas almas Pútridas Motoqueiro fantasma O juiz É o motoqueiro fantasma Ele é melhor Que o juiz Drede Porque as vezes O juiz Ele não chega e fala Você é culpado Ele faz assim Revei o que você fez aí Vai ô Vai aí garou Vê quanto você matou Quando se pau mandado Da Pentex Estava morrendo de fome Teve que aceitar esse emprego Vai Revei Ah que pena Você se matou Porque não aguentou Esse peso Ai que droga É assim Juiz e funciona assim Ele é muito Muito motoqueiro fantasma Mas esse jogo Parece ser um jogo Pra maiores Não é Aquela coisa Não precisa ser Gore Mas se você quiser Fazer o cara Arrancar o próprio Globo ocular É outros Que nem Todo você combina Na sessão 1 Nos próximos credos Então é o mártir E como é que é Ai que eu vou falar mal dele Mártir Não É o cara que vai se jogar É o cara que fez teatro Vai se jogar no chão E tipo Ele usa a dor dele O sofrimento dele Pra ajudar Ou então a ferir As criaturas Ele é basicamente isso Ele é um grande Como é aquela galera Que tem Tem até uma religião Por isso que o cara Fica se machucando Não penitente Caralho Eu tô ligada O que você tá falando Flagelante Flagelante O mártir ele é um flagelante Eu não consigo pensar Em personagens da cultura pop Que possam relacionar A mártir Mas basicamente é isso Ele vai se flagelar E pra que ele Sempre lembrar Que tipo assim A forma como o seu gatilho Vai ser Ele vai ser de acordo Com o seu credo Então tipo Você vai puxar Alguma coisa da misericórdia E tem os inocentes Tem os mártires Tem os redentores Você tem que pegar Um gatilho Que seja relacionado Aquilo Então tipo Um mártir Por exemplo O ideal é que Dependendo do poder Sei lá Ele dando uma chicotada Ou então ele se botando Na frente de alguém Pra apanhar E ele não vai fazer aquilo Com aquilo Tem que lembrar Eu sei que tem uma galera Depois que eu falei Do transar com lobisomem Pode ser que tem uma galera Animada aí Ele não vai fazer aquilo Com prazer É Eu Exatamente Por mais que O mártir Seja um dos credos Que mais eram piadas No cenário É Ele também rouba poder Ele É o gatilho Ele consegue roubar Ele não rouba Só a dor Ou cede vida Pro Tipo Hunter Companheiro Ou pra vítima Sobreviver Tem um suplemento Que são os hunters No Oriente Médio Né Chama Holy War Hunter The Reckoning Holy War E o mártir No No Holy War Ele Ele vai Tomando dano Pra manter Outra pessoa viva Então do tipo É O mártir Não é só a parte física Que ele sofre Ele sofre em convicção Ele cede o poder Ele Por exemplo Ele pode Dependendo do grau Do mártir Ele pode Ceder As Desvantagens De ser um mortal Pra aquela criatura Então Ah se tá batendo Num lobisomem Lobisomem regenera Que pena Agora o seu fator de cura É igual de um ser humano normal Porque o mártir Também passa a dor Que ele sente Por mais que a gente Faça todas as piadas Do mártir Igual ao masoquista Não quer dizer Que o mártir Se resumir só a isso A imagem também Não ajuda muito É muito O cara aparecendo Que tá tipo Amarrado O próximo É o Redentor O Redentor Ele não causa o dano Que o juiz causa Porque o juiz Ele faz tipo A criatura Pensar no que ela fez E tomar dano Com aquilo O Redeemer Ele Ele vasculha a criatura Pra achar O que era O que ainda é humano Nessa criatura Por isso que Diz a lenda Que os Redentores Mais poderosos Podem trazer Um vampiro Abraçado há pouco tempo Com alta porcentagem De humanidade Pra vida humana novamente Claro que vários vampiros Morreram nesse processo Vários E o Redentor Não sabe o que deu errado E a gente não se importa É tipo Garu também Tinha alguém falando Lá pra cima Ah como transforma O lobisomem De novo em humano O Redentor Com poder suficiente Ele consegue Eliminar A fúria do Garu Ele tem poderes Pra vasculhar Essa alma E procurar A parte humana O que ele sente Os ataques Do Redentor Baseiam nisso O que aquela pessoa Mais sente Falta Aquela criatura Mais sente falta De ser humano E ele muito vai Bater o prego Nesse pedaço Que dói Sabe Aí Tô esperando Vamos ver Se tem algum Redentor Que consegue baixar Vai ter que se esforçar Tem que abraçar Esse capeta Eu só vou Eu só vou Fazer uma vírgula Aqui pra falar Que a arte Do Redentor No livro Ela é melhor A mina Tá literalmente Plantando mal Aliás Cortando mal Pela raiz Nossa Esse carro Vai Cagar Depois a gente Tem o Vingador Enfim A gente pode Falar Que agora Pode tocar A trilha Do filme Da Marvel Ou ainda Falar Que ele tem Asas E segura Um cavalo Com as coxas Eu prefiro A segunda Ou pode tocar Aquela outra versão Do fumeu Dentro do Hulk Opa Ele é a classe Mais jogada Por todas As pessoas Os jogadores De Creed Fins Ele é o cara Dos exemplos Que eu dei Lá no começo Do cast De ter o primeiro Contato mais Traumático Com o mundo Das trevas Ao contrário Do que o Chocos Prefere Ser algo Mais ao pouco Deixar acontecer Naturalmente Isso reflete Nos poderes De vir E destruir Aquela criatura Num confronto Mano a mano Com o pé de cabra E ódio E um all-star Saca? E um all-star Isso foi muito específico Tá tudo bem Nescaro? É por causa É a imagem do livro É a imagem do livro É a imagem do livro Ah, entendi Entendi Mas o Avenger Ele traz isso De destruir O cara Indo na porrada No soco Vindo mano a mano De frente Com o mal Ele costuma ser Agir de maneira Menos Inteligente E sutil Acho que é mais direta É a palavra No sentido de Vou exercer A minha vingança Ele não tem Esse negócio Cinza O Bill Cara Ele tá vendo A criatura Sobrenatural Ah, mas tem uma criança Que no futuro Vai ser um garoto Ah, mas a criança Já tá pisando Na cabeça da criança Aí é o Award O Vingador Ele bate Com uma linha moral Ainda A diferença De um Vingador E do Defender É que assim O Vingador Ele vai Bater E perguntar Depois O Defender Vai investigar Pra não ter que Perguntar E bater com certeza É a diferença De um Defender E um Vingador Porque o poder O poder do Vingador Tipo O Ed Base Dele Ele é um poder Que dá dano Nos dois primeiros níveis E depois Ele muito prepara O Vingador Pra caçar Aquela criatura Ele marca Como alvo Ele deixa Uma trilha Sobrenatural Por onde o cara Passar Então Não necessariamente O Vingador Vai ser Porra louca De bater Primeiro Sim É o que eu ia falar Ele Claro que ele vai fazer Ele pode fazer A caçada De Infinitas maneiras Mas acho que O que é A definição aqui É de que Ele quer Se vingar De algo Que foi feito A ele Ou Uma outra pessoa Então Ele só viu A violência Então ele é mais direto Não quer dizer Que ele vai pegar a arma Vai sair caçando Não Ele não vai Ele não precisa abordar O cara De frente a frente Não é isso Mas a A linha que coloca ele Em ação Ela é mais direta Mas é porque eu tenho Que falar merda Para vocês me corrigirem E terem papo Terem papo O pior é que É a birósca Do Tipo Você Tanto o mestre Não explica O que pode ser Além do Vingador Que só bate De frente O primeiro poder É O que a gente Mais fala de exemplo Que é o Tipo O punho flamejante Do cara No entanto Que a segunda Linha de poder Do Vingador É você Arremessa algo Com poder Sobrenatural Você vira Um arco e flecha De poder Sobrenatural É a distância O ataque Em vez de ser Corpo a corpo Né Esse primeiro poder Já dá muita ideia Que o Vingador Obrigatoriamente Tem que bater Tipo De cara É um cara Que pode pensar O próximo credo Então Ele é O Visionário O Visionário Eu acho que É uma galera Que Pelo menos Nas mesas Que eu tive Galera que jogou De Visionário Sabe Tipo É Se não me engano Os Visionários São a galera Que pode escrever É a galera Que pode Que tá liberado Escrever Na linguinha Deles lá Fica Escrevendo Aqueles Símbolos Podem criar Novos símbolos Para a palavra São os únicos Que podem criar Novos símbolos Exatamente É E cara Assim O Visionário É um tipo Muito complicado De credo Para jogar Porque o Visionário Ele Teoricamente O jogo Te dá Ferramentas Para você Receber Visão E o Visionário Ele descamba Muito facilmente Para o Eremita É muito fácil O jogador Perder o Visionário E ele virar Um Eremita Muito fácil Muito fácil Então Desculpa Pode falar Não pode falar Por favor Mas se como a Vivi Colocou Que o Hunter O Reckoning É o que fez Concurso público O Visionário É o cara Que tem faculdade Dentro dos primos Que fez concurso público Tipo isso Cara Ele é o cara Que fez o mestrado Porque ele já começou A ficar louco Com gente que não entende O que ele está falando E que vai falar Se ele fez certo Ou errado Exatamente É a galera Que toma o mansplaining Assim O tempo todo Sabe É o único maluco Que realmente Ouve as vozes Que pode falar E é o que toma Mais mansplaining E vai ficando doido E ele tem poder De ver passado Presente E futuro Não quer dizer Que só apareça Em ordem Na cabeça dele Pois é Ainda tem essa Essa é bacana Todos os credos Todos os credos Que a gente falou Tipo das virtudes São nove credos Né E três virtudes São três 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 O Visionário Como a Luísa falou Que é o mais difícil De jogar Ele Se a galera Olhar no livro Ele é o único credo De visão Liberado para jogador E aí tem os outros Dois credos Que são o Eremita E o Desgarrado Que eles não são feitos Para jogadores Então é isso aí Lidem vocês Que estão ouvindo Com as suas frustrações De não poderem jogar Com esses dois credos E aí Já que vocês não podem jogar Mesmo A gente não vai falar aqui Mas a Vicky começou aí A falar a respeito Das Das virtudes Eu sei que Os imbuídos Né O livro Ele Diferente da vontade A gente tem ali A convicção E tem as suas As virtudes Gostaria que vocês falassem Um pouco Desses dois elementos Do jogo Mais como Elemento do jogo Do que como mecânica A virtude Ela vai ser As pedras Guias Né Assim Do seu personagem No sentido De você Tender A certas Certas virtudes Que vão representar melhor Para onde O seu personagem Está indo Naquele momento Então por exemplo Se você É um cara Que é Um Avenger Mas começa A A hesitar muito Na hora de matar Suas Seja por motivos Bons ou ruins Você vai ganhando O mercy Até o ponto De você Eventualmente Ver o mundo De uma maneira Diferente Do que você Via Num primeiro Momento Como Avenger Sabe E quem sabe Se tornar Um Assumir outro Credo Nesse aspecto As virtudes Elas tem Esse aspecto De ser Quase um Compasso Moral Para que tipo De caçador Você é Para que tipo De imbuído Como você está Tentando forçar Essa palavra horrorosa Você nunca vai pegar Infelizmente É o que está no livro Fala imbutido Mano Imbutido É mais gostoso De falar Vai ficar parecendo Que os caras São uma salsicha Até os anjos caídos Duvidam do que tem Dentro do hunter Refletindo Os tipos De hunters Que existem Você tem As três virtudes Seria a piedade A piedade A visão E o zelo A piedade Tendo esse aspecto De você Ser pietoso Como está na palavra E não Sair Trucidando as criaturas De maneira Indistinta A visão Seria Esse conhecimento Não Mas Esse toque Que você tem Pelo Além Dos mensageiros De conseguir ver O passado Presente A percepção Do sobrenatural Talvez Muito obrigado A percepção Do sobrenatural Inclusive Eu queria falar Vivi Que todas As classes Elas enxergam O presente Tá bom Desde que elas Não tenham Cego Você pode fazer Um o que Um defender Cego Ele não vai Enxergar o presente Que merda Isso Calma Enfim Eu estou vivendo Essa determinação Incansável Pela destruição Completa E total Dos seus inimigos Você gosta muito De destruição Completa E total Dos inimigos Lembro Arhammer E eu já fico Daquele jeito Lembrando Que no Holy War As virtudes Tem outro nome O selo É trocado Por fervor O mercy É trocado Por clemência Visão É trocado Por aspiração Porque O livro inteiro Cita o Corão Como base Das crenças E é um livro Da White Wolf Que foi feito Por pessoas Do tipo Muçulmanas Então pelo menos Eles não cagaram Tanto montando o livro Eles tem poderes Diferentes E tem termos Diferentes De acordo Com a cultura Do Tanto Egito Que foi lançado No ano Do Estarável Quanto do Oriente Médio Então fica bem legal Essa adaptação E convicção Nessa onda aí Como é que é Essa diferença De convicção Vontade Vamos lá Como é que é Que isso funciona E por que Que a convicção Não é Sei lá Fé Como que isso Interage Dentro do jogo De novo Não de maneira Mecânica Um belo dia Você Quando você Realiza Realiza Caralho Fugiu a palavra Mas quando você Descobre Que existem Essas criaturas Sobrenaturais E você tem que Dar um jeito De resolver Esse problema A única coisa Que vai te manter Nesse caminho É o quão determinado Seu caçador é Sabe O quanto ele acredita O quanto ele tem De convicção Que essa caçada Dele é Algo certo A se fazer Algo justo A se fazer Independente se ele Vai ser o cara Que vai Ter o zelo De matar Tudo que está Na frente dele Se ele vai Reconciliar as criaturas Ou enfim Sabe E chama convicção Porque fé É ligada à religião E você limitaria Por exemplo Um caçador ateu Um caçador cético Porque você pode Ser um caçador cético Sim Você pode achar Que vampiros São uma mutação biológica Gostei dessa Dessa sacada Que eles tiveram De colocar Como convicção mesmo Porque Não é só Acreditar num sobrenatural É acreditar de maneira É completamente Convicta É Eu estava tentando Que pronto Uma outra palavra Hunter É o coach Da década Da década dos 2000 Cara Porque Faça você O seu poder Acredite você No seu sucesso Bem Bem Então aí agora Antes de você ir embora Com o trauma Dos karma Então Eu sei que Vem Narrando A Vivi também Tem a clássica De que O jogo O jogo ruim De mago Aquele jogo Clichê De mago A galera vai jogar Um esquema Meio Star Wars Os rebeldes Contra o império E tal Um negócio assim Que vampiro Vai virar O Blade Ou então O X-Mea Máscara Lobisomem Vai ser o Capitão Planeta Qual Qual que é o jogo ruim Qual que é o jogo Clichê De Hunter Já foi dito Várias vezes É Vai ser o A turminha Vai ser o Goonies Vai Pra galera da sua idade Ou vai ser o Sobrenatural Da sua idade Eu tenho que dar um exemplo Com o jogo E dar um exemplo Pra galera que nasceu Pós-internet Rapidão Mas aí ia ser uma coisa Meio Stranger Things E não sobrenatural Não fala bosta É verdade Tem que ser a galera Mais nova Mas cara É basicamente isso mesmo Tipo Eu não sei Acho que assim Nossa Vou cair num clichê Do caralho Essa é a ideia Mas assim Acho que jogo ruim É um jogo Com uma mesa merda Sabe Com uma galera Que aí Vai de mestre Pra jogador e tal Então tipo É O jogo ruim Vai ser com uma galera Merda Que tá querendo jogar direito E jogar direito Não precisa jogar Necessariamente sério É querendo foder A vida do amiguinho Querendo ser babaca E tal É isso pra mim É um jogo ruim Mas Vocês querem um clichê O clichê é o cara Que não tem preocupação Na vida Que gatilha A cada cinco segundos Pra sair metendo porrada Em todo mundo E é isso Não existem consequências Olha só Agora então Talvez vocês briguem comigo Mas Você tá me falando então Que o jogo clichê Ele é o jogo Que tem tiro Porrada De bomba Mas foi o que vocês falaram Bastante De como que o jogo é Não Não É o jogo clichê É o jogo Que só tem isso E que o cara Gatilha com facilidade Ele acessa O cara Ele é como Ele já foi pra psicólogo Ele tá muito bem E ele sabe como acessar Os seus medos E controlar eles É esse É o jogo clichê É o cara Que eles nem Às vezes Acho que o jogo O jogador Ele nem tem gatilho Ele só fala assim Ah vou usar por detalhe É que é o cara Que ele não tem Um custo Ao ativar O poder dele Exatamente Isso aí Não tem uma consequência O mundo das trevas Tem consequência Isso É jogar mago Sem paradoxo Ele acaba virando X-Bain A revanche Vira 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 Magneto 20 Catar Isso que é o pior Porque é o cara Mais inteligente Mais poderoso Mais velho que você E você tem que ir lá Bater nele É E você E ele só tem um balde Na cabeça Pra se proteger E ele se protege Tá ligado Porque ele tem Convicção De que ninguém Vale a mente Cara O pior de tudo É que isso é muito Funcional Eu tô sacanendo Se o cara tiver Convicção disso Tipo forte O cara socar Uma fé verdadeira E ele botar um balde Não vai ler a minha mente Ter Acabou Não precisa ter fé verdadeira Faz um paciente De papel O mig Você tem metade Dos Estados Unidos Acreditando nisso Sem ofensas Mas É o poder da convicção Um exemplo de jogo Que eu lembrei agora Que seria um jogo ruim Que é o Buffy Super Buffy Caçador de Vampiros Bem Vocês são mais versados Na série de livros Qual que é o melhor suplemento De Hunter The Reckoning Holy War Cara Eu gosto Do Survival Guide Porque Ele é o que dá a base Da onde começa a bosta inteira E É o primeiro contato Que você tem Com o estilo Em Hunter De ler Por relato Dos caras E saber se funciona Ou não De parte prática Eu realmente gosto De dois Dois suplementos de Hunter E o Apócrifa Ele é pau a pau Com o Survival Guide Para mim Porque o Apócrifa Seria o suplemento De Hunter Que explica Hunter E ele tem o nome De Apócrifo Que nem Os Evangelhos Apócrifos Do Cristianismo Aí depois de Alguns anos A White Wolf Chegou e falou assim Não, esse livro Não vale mais Com o Canon Aí ele literalmente Virou um Canon Apócrifo Eu amo o livro Por causa disso O Apócrifo Ele é Tipo Com muitas aspas Aqui Mas ele é Vai Um livro De Nod De Hunter Sim Ele sai No mesmo ano Que o Registro Os Prateados Que o Bagulho Lá de Marca Eu nunca lembro o nome Mais que o livro De Nod É que Marca É uma merda Então não vale a pena Não vale a pena lembrar É E o legal é que assim Para vocês Pessoal novo Que está ouvindo Ele não vai entender O que é Tipo Porque o Apócrifa Ele é feito Tipo Folhas de fax Que um Hunter Passa para o outro A galera nem sabe O que é um fax A galera não vai saber O que é um fax Né Com a galera Meio nova Então Ele é Ele é muito Como se fosse Tipo As últimas informações Daquele Hunter Que testemunhou Ou ouviu Os mensageiros Falando com ele Para os livros Escritos só com base Em relatos De caçador Ele Eu acho O mais legalzinho Assim Tirando a parte De não falar de lore Porque eu sou Apaixonada por lore E metaplot Então eu tenho os dois Favoritos Inclusive O Apócrifa É um livro Que eu procuro Para comprar E não acho De jeito nenhum Porque ele não veio Para cá E importado É impossível Ok Então Eu não jogo Com livros Eu É porque eu só jogo Na atualidade Todo meu jogo de Hunter Ele é base Na realidade Desculpa Então assim Eu não uso suplemento Então Infelizmente Fico devendo nisso Não Inclusive O que você fica devendo Não é Citar um suplemento Porque eu falei O Holy War Porque foi o único Que a Vivi tinha dito Antes Era o que eu conhecia Mas Eu estava aqui Muito pensando Olha esses Karma Salafrário Falando O Holy War Só porque ele ouviu Eu falando Os Karma Vou te falar Se você for jogar De Vingador O melhor suplemento É o guia do jogador Porque ele tem uma qualidade Que tem um ponto Que significa Que você Por causa desse um ponto Você tem um bom gancho De direita Ou um bom gancho De esquerda Aí você vai aumentar Dois dados Em todos os seus testes De dano Para ataques Baseados em briga Caralho Além disso O que eu ia falar O Isa Seria muito legal Se tivesse algum lugar Onde a gente pudesse Ver suas mesas Para usar esse material Que você já tem feito Dentro do Isaverso Para narrar mesas melhores De Hunter Entendeu? É isso aí Porque quando eu estava Fazendo o Isaverso Eu pedi para A Milena Que trabalha Com a biblioteca Ela faz toda a parte De design E a gente sentou E fez Quer dizer Gente O caralho Ela fez Eu falei para ela O que eu queria E ela fez Várias imagens De São símbolos De organizações Então eu tenho Uma organização Que é específica Em caçar vampiros Eu tenho uma organização Que é específica Em caçar zumbi Eu tenho uma organização Que faz tudo isso Eu tenho uma organização Que é só inteligência Eu tenho imagem Para todas essas organizações Tem tudo escrito Num bloquinho Assim Um dia Quem sabe Eu libero isso Na internet Mas não publica Faz material E não publica Depois fala Que o jogador Não lê o sistema Manda lá No Storytellers Valt Fica a dica Mas então Vamos lá Que a gente chegou Aqui na nossa Última parte Do nosso Garocast A respeito de Hunter The Reckoning E aí A gente vai agora Para o nosso Desafio de posto E você Ouvinte Pode mandar Sua resposta Também Junto com suas Dúvidas Críticas Sugestões E tal A respeito Desse nosso episódio Para nação Garoa Arroba Yahoo.com.br E sim A gente tem um e-mail Yahoo Mas não A gente não está Na hampernet Porque a gente é velho Mas a gente não é um fudido Mas vamos lá Se fosse bom Vocês ainda estavam Cara O desafio de hoje Eu juro Que ele não é cômico Eu juro Que é um desafio sério O desafio de posto De hoje É Criem uma capa Decente Para essa porra Desse livro básico O que é que essa chama Pegando fogo É feia pra caralho É uma merda Essa capa Isso é uma bosta Abre aí o Canva Gente Canva.com Vai lá Crie uma capa Que vai sair melhor Mas você sabe Qual que é a história Dessa capa Tem inclusive Num relato Lá vem Vai Vai Carmo Manda Vai O que tu vai falar É a primeira vez Que a Isa fala com o Scar E ela já Do tipo Vai de saco feio Não E eu já percebi Que ele vai falar Alguma coisa Vai Mano Porra Porque o Hunter Ele é o jogo Que acaba com o mundo Certo Então Nada mais é Do que o mundo em chamas O fogo literal No parquinho Eu vou deslogar Cara Eu tomei dano Depois dessa Cara Cara Assim Não sei Se vocês são muito fãs Cara A capa é muito feia A capa é muito feia Essa capa é muito feia Foi o que Vamos lá Toda estética De Mundo das Trevas É uma grande ideia Não Não O livro Da capa rasgada É foda É foda É foda Naquela época Você olhava e falava Caralho Vai o livro Da capa rasgada Que pica E o Wild West Que tem um tiro Na capa É melhor ainda Porra Isso é fantástico Sei lá mano Coloca uma pessoa Matando outra Que tá muito bom O que eu faria Se eu fosse fazer A capa do Hunter É Ia ser justamente O que o Choco Sugeriu Dos primeiros indícios De que você tá surtando Que você vai Enlatado Esqueci o termo Que a gente tava usando Enlatado Embuído Seria uma arte De uma noite Aparentemente Tudo normal Mas com pequenas Coisas fora Do 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 Aliás No âmbito Do sobrenatural Tipo aquelas artes Do Cthulhu De vez em quando aparece Não fez Sacra Porra Eu acho que ficaria Foda Você ter uma Uma capa com mensagem Sobre iluminar Isso Você ter uma menininha Com livros De Física avançada Num canto Essa é referência Pro sem show Eu peguei Isso Sabe Uns negócios Bem sutis Uma pegada Bem assim E aí Em vez de estar escrito Hunter Tá escrito Foda-se Eu esqueci o nome De novo Mas enfim Imbuído Isso Imbuído A reconectada A reconectada Tá Se eu fosse fazer Uma capa de Hunter Primeiro eu contrataria Um artista De verdade E não Meu sobrinho Começou a desenhar Agora É Pesado E Pesado Porém realidade Porque as artes Todas as artes Muitas Eu sou uma bosta E eu acho Que eu faria Um personagem Pegaria algum personagem Sei lá Alguém que eu gosto muito É o Samukin O Samukin É o personagem Mais zoeiro Que eu conheço Adoro Samukin Bom Enfim Eu pegaria um personagem Metaplot Redesenharia ele Pra ele ficar Aparecendo gente Enchindo alguma coisa Para um caminhão Botaria ele de frente Para um espelho Só que ele olhando Para a capa Para onde o leitor Estaria olhando Seria um cenário Bem escuro Bem sombrio E dentro desse espelho Eu botaria imagem De alguma coisa Distorcida Provavelmente toda negra Assim Com só os olhos Aparecendo Uma coisa monstruosa Ali E eu acho que ficaria Muito mais interessante Do que essa porra Dessa capa Eu tô muito pensando aqui No que eu faria da capa Mas Eu acho que eu pegava Um pouco da ideia do Pedro Só que em vez de ser Um Tipo Claramente alguém Traçando As ideias de Fotos E recortes A A capa ia ter Cara de Caderno furrado Tipo Ia aparecer Sabe Um livro de anotação De alguém Que tá na estrada Ou que tem que anotar Coisa rápida Tipo aquela cara de caderno Que já tomou Chuva Que a pessoa Grampiou alguma coisa Na capa Eu ia fazer uma cara De caderno desgastado De caderno de anotação Desgastado Vivi Você não concorda Que envelhecer super mal Porque hoje em dia As pessoas usam tudo Em notebook Não Mas isso aí Tipo assim Você vai fazer uma coisa Que é um caderno E lá dentro O cara tá falando Que tem uma Hunternet Que é assim que eles usam Mas aí que tá Eu pensei Na parte de Tipo A capa Pra edição De 99 Se for alguma coisa Moderna A gente vai estar Com o livro Se você for usar Tecnologia Você já não vai ter Um livro impresso Então pra um arquivo Digital Eu realmente colocaria Uma tela Com uma sequência De tweets Ou aquelas Tipo Como que é IRSS Que você assina de site Como se fosse o RSS Do tipo Fosse isso Tipo A capa Virtual De um material Virtual Porque aí eu já Assumiria que não se usa Mais papel Só notebook Tablets Kindles E coisas do gênero Skarman E colocaria Esse apanhado De notícias Como se alguém O tempo inteiro Tivesse conectado Na internet E Também Grupos A lá Whatsapp Porque O que alimenta Também um Hunter É a fofocaiada Da vizinhança Eu faria Eu ia seguir A linha da White Wolf Em que as coisas Tem que ser Em que as coisas São uma textura Então eu ia evitar Colocar Muitas Imagens Mas Eu ia Para uma coisa Meio Como se fosse Um vidro Como se fosse Um espelho Mas isso Meio estilhaçado Só que tudo Diferente de Changeling Não ia ser Nada colorido Entendeu Ia ser tudo Em tons de cinza Tons sépias E tal Coisas do tipo Eu ia fazer A coisa A identidade visual Do livro Nesse sentido Mostrando Como se você estivesse Vendo através De um espelho Quebrado Nesse caso Como nessa ideia De que você está vendo Em muitos dos suplementos Você faz esse acesso A umbra E tal E etc Tem essa relação Com o espelho Então você está vendo A coisa do outro lado Como se estivesse Como se estivesse vendo De fato A realidade Mas Essa no entanto É a minha resposta E também a resposta De vocês E só para lembrar Os ouvintes Que eles podem mandar Então as opiniões E as respostas deles Mais uma vez Para nação Garou Arroba E arroba .com.br Essa foi a nossa pauta A respeito de Hunter The Reckoning A gente vai ficando Por aqui A gente percorreu As nossas ideias Aqui Tentando explicar Para vocês Ouvintes Um pouco sobre E também Para nós Eu do caso Em especial Aprendi bastante Um pouco A respeito Do que que é Sobre Um cenário Um panorama geral A respeito Do cenário Do jogo De Hunter The Reckoning Mas Sobre Hunter Talvez Num futuro A gente tem ali O Inquisitor O que a gente Certamente vai falar Tem o Caçadores Caçados Que em breve Está por aí Vamos tentar Percorrer Todos os suplementos Do Mundo das Trevas Eu gostaria De agradecer Agradecer Não Eu gostaria De compesar Informar Que o Scarma Ficou até agora Porque ele está Me enchendo o saco Mas Mas Enfim Muito obrigado Galera A vocês Ouvintes Que nos ouviram Até agora E Scarma Em vivi Estou fazendo Os agradecimentos Aqui agora Em separado Valeu aí Pela participação De vocês dois Pode contar Chefe Sempre que precisa De arte de graça Ou de alguém Para trazer uma cor Para o seu cast É só chamar E um agradecimento Especial A Isa Gimenez Da Biblioteca Das Ancestrais Que se dispôs A vir aqui Para bater Esse papo Com a gente Isa Muito obrigado Gostei Para caramba O Cairn Está de portas Abertas Para você Tanto o Cairn Quanto o Garocast Para que você Participe E A gente já falou Lá no começo Mas É sempre bom Lembrar Que Os links Enfim Os links Que vão direcionar Vocês ouvintes Para a Biblioteca Das Ancestrais Eles estão aqui Na descrição E Mais uma vez Pode fazer Seu jabá Isa Gimenez Bom gente Muito obrigada Pelo convite Foi muito divertido E bastante Falar sobre o mundo Das trevas Para mim É sempre uma felicidade Uma tristeza Porque eu amo E odeio Bom Sigam a gente Lá na Biblioteca Das Ancestrais Eu mestrei uma campanha De Hunter Que se passou Away em 2020 Se não me engano Foi uma campanha rápida Mas os meus jogadores Terminaram Super paranoicos No final Então eu estou feliz Para caramba Eu acho que eu cumpri O que eu precisava Isso A gente Geralmente tem coisa Rolando lá Toda vez Então dá uma olhada Vem acompanhar a gente Participe do nosso Discord Participe das nossas redes sociais E Caso vocês estejam Interessados em Achar nas minhas Redes sociais Tem lá No Twitter Da Biblioteca Tem lá Meu arroba Assim também No Instagram Da Biblioteca Também tem meu arroba Porque meu arroba É chato de falar E aí Todo mundo erra Então vamos lá Ver que é mais fácil E é isso Só que eu posto Muita besteira O tempo todo Oi Você esqueça Ela vai estar abrindo Uma mesa de Hunter Inclusive no Discord Da Nação Garou Se vocês quiserem participar Caraca Todo mundo me pede isso Não gente Pede para a Viviane Viviane saca muito mais Do que eu Peçam para a Viviane E narrar No meu é refresco Nem ferrando Não para Eu prometi Que eu não vou narrar Mais nenhuma mesa De Woody esse ano Já prometi Então Enquanto esse povo Briga para ver Quem narra Quem não narra A gente fica por aqui Quero agradecer mais uma vez A todo mundo Valeu Um oivo despedido Para todo mundo Tchau